Bom dia, havendo coro regimental, presente procuradora-chefe, iniciamos sobre a proteção de Deus, nossa sessão, não havendo ata a ser aprovada, vamos dar início aos processos pedido de vista, pedido de vista aos processos 18.394, que tem como revisor o conselheiro Antônio Malheiro. Conselheiro revisor Antônio Malheiro no processo 18.394. Excelência, esse processo eu trarei em pauta na próxima sessão. Obrigado, nobre conselheiro. Seguindo o processo 24.318, que tem como revisor o conselheiro Ronaldo Polanco. Bom dia, senhoras conselheiras, conselheiros, nobre procuradora, bem-vinda aí. Acompanhando aqui a evolução da receita corrente líquida do município de Assis, Brasil, que trata esses dois processos, que é o 24.318 e 24.617 da Prefeitura de Assis, Brasil. No exercício 2017, como não existe informações referentes a 2016 da Prefeitura de Assis, Brasil, disponibilizá-la no nosso sistema, em 2017 a despesa com o pessoal representava 71,69% com receita corrente líquida acima da receita de 2018, insignificante, mas a receita corrente líquida de 2018 é R$ 16.241.699 e a de 2017 R$ 16.299, ou seja, em 2017 é superior, com se somar a inflação do período, próximo de 10%, dá quase R$ 1.600.000 a mais seria, e mais o crescimento do salário mínimo, ou seja, a receita, a despesa com o pessoal já em 2018, mesmo com todo o esforço e crescimento de despesa e decrescimento de receita, o Prefeito Assis Brasil praticamente manteve o mesmo percentual. Em 2017 era 71,69% quando ele recebe e hoje ele está com 71,51%. A Conselheira Dulce traz aqui um instrumento legal que permite, na queda do PIB, o Prefeito ter a oportunidade de uma dilatação, uma dilatação do prazo para adequação, mas ele não fez esse esforço. Mas eu mesmo assim, em razão do que já expus, de que houve um decrescimento da receita corrente líquida e crescimento da despesa, eu vou acompanhar o entendimento da Conselheira, sem multa. Acompanhamos dois votos. Nos dois processos, então. Uma sugestão que saiu essa semana no valor econômico é que há um julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a lei de responsabilidade fiscal para facilitar o ajuste dos entes federados. Nesses casos, o que nós devemos sugerir, quando há um decrescimento de receita, o que eles devem fazer, os gestores, é aproveitar os critérios que são aprovados na lei de diretriz orçamentária e irem ajustando a lei para poder atingir as metas fiscais. Ou seja, eles teriam que fazer uma boa gestão fiscal para poder não incorrer nos problemas que a lei atualmente coloca. É só uma sugestão para os gestores, no caso, de observarem. Tem que a receita não cresce e a despesa continua na dinâmica de crescimento, que eles façam uma adequação da lei de diretrizes orçamentárias. É uma sugestão que pode ser dada. Ok, nobre conselheiro. Então, nos dois processos, no processo 24.318 e no 24.617, que tinha como relator a nobre conselheira Dulcinea Benício, o senhor acompanha o voto da nobre conselheira. Então, vamos em votação, porque os outros conselheiros já acompanharam a relatora, então falta a conselheira Nalu Maria votar. É todos os dois sem multa, não é? Então, eu acompanho a relatora. Quer notificação sem multa? Notificação à origem para ajuste, esses dois casos? Notificação à origem. Como é que está o voto? Voto aqui. Você pode ler o... Pode ir, ela vai ler aqui o voto da conselheira Dulce. Rapidamente, aqui está o resumo. O meu voto foi pela notificação do gestor para que demonstre nos dados que serão enviados a cerca do terceiro quadrimestre de 2018, que procedeu a recondição do percentual da despesa com o pessoal nos termos da Lei Complementar nº 101, barra 2000, sob pena de responsabilização pelo descumprimento dos artigos 2366 do mencionado diploma legal. Envio de cópia do acórdão, não é, a DAFO, para acompanhamento e a Câmara Municipal, para conhecimento e providências que entender cabíveis e após a formalidade de arquivamento dos autos. Ele foi ressalvado aqui pela hipótese legal. O decréscimo. Foi o voto. Esse foi o seu voto. Então, como é que ficou os votos de Vigil, conselheiro Malheiro? Conselheiro de Augusta, conselheiro... Eu. Estava na presidência. Eu. Estou pensando e ele votou. Aí ele votou. Está em empate, então. Dois a dois. No empate, ele desempatou. Presidente desempatou. Conselheiro Zé Augusta, com o relator, então divergiu. Eu e o conselheiro Malheiro divergimos. Então, por maioria, no termo da conselheira relatora, divergindo o conselheiro Antônio Cristóvão e o conselheiro Antônio Malheiro. Então, nos dois processos, divergiu eu e o nobre conselheiro Antônio Malheiro. Então, nos dois processos, por maioria, nos termos do voto da conselheira relatora, divergindo o conselheiro Cristóvão e o conselheiro Antônio Malheiro. De 2016, o decréscimo do PIB foi de menos 3,6%, o que fez ele incidir na hipótese legal. Seguindo a pauta, processo 24.416, que tem como revisora a conselheira Ana Lula Moreira, que eu possa falar. Senhor presidente, esse processo também, ele tem maioria, já votaram o relator, a conselheira Dulce, conselheiro, acho que o senhor, eu também, eu voto com o relator nesse processo, acompanho o voto do relator. É aquela da medida cautelar, de sustação do ato impugnado em face ao excelente senhor secretário de Estado de Saúde, que provou a contratação emergencial da empresa especializada em coleta de resíduos de saúde. Eu acompanho o voto do conselheiro relator. Conselheiro Renato, que seria a conselheira Dulce Nea Benício, não é isso? Então, por maioria, já que os outros conselheiros já votaram, nos termos do voto da conselheira relatora. Não, do conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheiro. Ronaldo Polanco. Conselheiro Ronaldo Polanco, certo. É vencido o conselheiro Malheiro e o conselheiro José Augusto. Isso. Julgamento de processos agora. Processo 18.929, que tem como relator a excelência conselheira José Augusto, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Nova Procuradora Helena, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Este processo trata da pressão de contas do Fundo Estadual de Agitação, 16 de 2015, de responsabilidade do senhor Jamil Asfúria e Martins Oliveira. Caminhado. A DAFA, primeiro dia emite o relatório, preliminar, as folhas 113 e 126. Após a defesa, a citação e defesa, a DAFA elaborou o relatório de análise complementar, a folha 144, barra 156, identificando o entendimento inicial, que era pela irregularidade, agora pela regularidade, com a ressalva das contas. Ministério Público se manifesta através do ilustre procurador, a doutora Ana Helena de Azevedo Lima, as folhas 162, barra 64, excelência, também o relatório. Obrigado, nobre conselheiro. Com a palavra, sua excelência procuradora, para a sua manifestação. É o 18.929, 2014, isso? Senhor presidente, senhor... Senhor presidente, só um momentinho, acho que está tendo um... Pois é. Está com inversão de pauta, não é? Está bom, está certo. Então, esse processo que está indo é o 22,124? 194. 194, então vamos trocar aqui. 22,194, então esse processo que o conselheiro José Augusto relatou, o 22,194. Deixa eu localizar aqui só um pouquinho. E hoje eu não tirei cópia de nada, está todo mundo, estou no manual aqui. Vamos lá. Processo 22,194, prestação de contas do Fundo Estadual de Habitação, exercício de 2015. A prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Jamil Asfuri Martins Oliveira, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas no dia 2 de maio de 2016, de acordo com a resolução TCECRE nº 87 de 2013. Análise técnica inicialmente procedida verificou em seu desabono a existência das seguintes falhas. Não encaminhamento da autorização para consulta aos dados de movimentação bancária, ausência de informações em relação ao montante de R$ 701.414,18, constante no elemento de despesa R$ 4,490,5100, demonstrativo da despesa por classificação econômica na relação de liquidação safira e na conta de bens imóveis a classificar do balancete de verificação ordinária que não foi apresentado no demonstrativo de obras. Ausência do inventário de bens imóveis, impossibilitando confirmar o saldo de R$ 1.369.205,35, apresentado na conta bens imóveis do balanço patrimonial. A ausência de procedimento administrativo que vise a recuperação do dano calçado por parte das empresas contratadas pelo abandono das obras antes da conclusão do objeto do contrato e a ausência do nome do responsável pela área contábil no rol dos responsáveis. Regularmente citado para defesa, o responsável aproveitou a oportunidade. O relatório conclusivo de análise técnica constatou que os novos documentos descarreados aos autos sanaram as impropriedades inicialmente catalogadas, com exceção da falha relativa à não apresentação de documentação de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária. O processo foi encaminhado a este órgão em 21 de agosto de 2017 e o prazo a que se refere o capto do artigo 148 foi suspenso no período de 18 de setembro a 12 de outubro em decorrência de férias da procuradora que subscreve. Analisando as peças constantes do feito, verifica-se que o gestor corrigiu o rol de responsáveis e encaminhou o novo documento contendo o nome do responsável pela área contábil do fundo. Constata-se também que o responsável comprovou a aplicação dos recursos de R$ 1.369.205,35, apresentando na conta bens imóveis do balanço patrimonial na construção de moradias populares, obras de terraplanagem, drenagem e pavimentação. Quanto à ausência de documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária, embora a área técnica tenha se manifestado pela permanência desta falha, considerando-a como ressalvo, verifica-se que tal documento foi juntado aos autos, sanando também a impropriedade inicialmente catalogada. No que se refere ao demonstrativo das obras contratadas, constata-se que o responsável encaminhou mencionado documento contendo os contratos 17 de 2014 e 16 de 2015, firmados respectivamente com as empresas Etcom, Indústria e Comércio Limitado, e Emote, Serviços e Construções, totalizando a importância de R$ 701.414,48. Entretanto, como bem apurado pela área técnica, a realização do contrato 17 de 2014 ocorreu em razão da necessidade de conclusão das obras de unidades habitacionais que estavam paralisadas, em razão da rescisão de inúmeros contratos firmados com a empresa Concretos, Construções e Serviços, bem como dos contratos celebrados com a empresa MC Costa Engenharia Limitada. Ademais, no período de paralisação da obra, a SEAB não promoveu a guarda e a vigilância necessária ao loteamento onde irá, acarretando na depreciação dos imóveis por constantes furtos e atos de vandalismo que culminarem graves danos na estrutura hidráulica e elétrica, bem ainda no material de cobertura, forra, assoalho e madeiramento, resultando, sobretudo, em dano financeiro e patrimonial é o horário que deve ser apurado. Embora o gestor tenha sido notificado para apurar o dano, o mesmo se reservou a afirmar que tal impropriedade ocorreu em outra gestão e que sua responsabilidade decorreria apenas do período em que estava respondendo pela unidade, destacando, inclusive, que quando assumiu a pasta, o contrato de Z7 já estava em andamento e que a execução do serviço estava em plano vapor, não havendo, portanto, nenhum motivo para a instalação de procedimento administrativo. Ante o exposto, este MPC acompanha o entendimento da área técnica opinando pela aprovação da prestação de contas do fundo referente ao exercício de 2015, considerando-a regular com ressalvo, com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, valendo a pendência mencionada como determinação para a correção nas próximas edições da ESPEC, sob pena de responsabilidade. Por fim, sugerimos a notificação do atual dirigente da origem para abertura de tomada de contas especial nos termos do parágrafo 1º do artigo 44 da Lei Complementar Estadual 38 de 93, com vista à apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e dos danos causados ao erado decorrentes da paralisação das obras e rescisão dos contratos 04 de 2010, 05 de 2010, 06, 07 também de 2010, 32 de 2010 e 33 de 2010, que levaram a administração a realizar nova contratação sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhor presidente. Obrigado, nova procuradora. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado. Muito obrigado. E assim, diante do que foi analisado e de todo o contraditório apresentado pelo gestor e ainda do relatório conclusivo de análise técnica da primeira GCE de Folhas 144, 5, 05, voto pela emissão de acordo a um considerando regular com o ressalvo a pressão do Fundo Estadual de Habitação, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2015, de responsabilidade do senhor Jamil Asfuri Martins Oliveira, diretor-presidente à época, com fulcro no artigo 51, inciso 2 da Lei Complementar Estadual 38,93, valendo como ressalva na apresentação de documento de autorização de acesso para consulta aos dados de movimentação bancária, na forma determinada no item 3 do anexo 7 da 2ª edição do manual de referência da resolução do TCE, número 087, 2013, e após as formalidades de estilo pelo arquivamento. Excelência, é o meu voto. Obrigado, nome do relator. Em votação, conselheiro Valguim Ribeiro. Acompanho o voto, nobre conselheiro relator, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhora. Conselheira Dulcinea. Com o relator. Conselheira Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Então, aprovado por unanimidade no termo do voto, conselheiro relator. Eu pergunto ao conselheiro se ele volta agora ao primeiro processo, 18.928, é isso? Agradeço a vossa atenção e por minhas excusas. Uma palavra a vossa excelência com o processo 18.929. Obrigado, excelência, nova procuradora, senhoras conselheiras. Senhoras conselheiras, agora, trata-se da prestação de contas da Secretaria de Estrada e Distrição Agroflorestal e Produção Familiar, SEAPROF, 16 de 2013, e a responsabilidade do senhor Lourival Marques, de Oliveira Filho, secretária à época, enviado para julgamento em conformidade que estabelece o artigo 71, inciso 2, da Constituição Federal, nº 38, e 61, 2, da Constituição Estadual, artigo 36, inciso 1, da Lei de Comunidade Estadual, nº 38,93, e artigo 6º, 3, do Regimento Interno deste Tribunal. Caminado a documentação adalha, festa pela primeira de justiça e relatório preliminar de análise técnica, folhas 278,303, constatou as seguintes irregularidades de dois pontos a. ausência de comprovação do saldo de 16.650 reais com os extratos bancários lançados no item 5, subito em 5.1B, divergência contábil no valor de 1.950.515,69 reais, apresentado na gestão patrimonial, destacado na tabela 6 do item 6, subito em 6.1C, ausência de legalidade da terceirização realizada pelo contrato 058-2012, por descumprir o preceito do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal de 188, exposto no artigo 9 do item 9, desculpe-me, do relatório, de ausência de legalidade na celebração do contrato 114-2012, por descumprir o artigo 37, inciso 21, e artigo 89 da lei 8666,93, frustrando a concorrência e aplicando a inexigibilidade licitatória de maneira não justificada, exposto no item 9 do relatório, E, ausência de legalidade na celebração dos contratos 110-2012, 111-2012, 112-2012, por descumprir o exposto do artigo 17, inciso 2, de conjugados com incisos 5º e 9º da Constituição Federal de 188, terceirizados serviços finalísticos da jurisdição, nada disposto no item 9 do relatório, F, descumprimento do artigo 6º do decreto estadual 6.854, maio de 2002, quanto ao pagamento de diárias civis constantes no item 13 deste relatório, e de descumprimento do artigo 60, no lei federal 4.320, maio de 64, ou seja, realização de despesas sem prévio empenho, também exposto no item 13 do mesmo relatório. Além das irregularidades apontadas, foram também detectadas inúmeras outras falhas que o gestor deve corrigir quando citar. Assim citado, o senhor Lourival Marques de Oliveira Filho, responsável das folhas 37, maio de 309, solicitou dilação de prazo para apresentar a sua defesa que lhe foi concedido, tendo este deixado passar em álubes a sua oportunidade de defesa. Ainda em tempo, foi juntada aos autos a documentação de folhas 315, maio de 320, tendo a dar, foi emitido relatório conclusivo de análise técnica de folhas 321, maio de 324, ratificando as irregularidades apontadas no relatório anterior de folhas 278, maio de 303, volume 1. Caminhando o processo ao Ministério Público de Contas, o ministro procurador Mário Cerná de Oliveira se pronunciou no feito as folhas 328, maio de 329, incluído na pauta, a conselheira Dalu Maria Gouveia pediu vistos ao feito após o conselheiro relator ter provido seu voto, ficando os demais conselheiros para não votar após o voto da conselheira revisora. Em tempo, a conselheira revisora solicitou a transformação do feito em diligência em busca da realidade, da verdade e ao dos fatos, o que aconteceu pelo acordo 10248, maio de 2017, 20 de abril de 2017. As folhas 358, maio de 373, foi acostada a nova defesa do gestor, mas documentação de folhas 374, barra 454, encaminhada a DAFO, a primeira inspetoria apresentou um relatório conclusivo de análise técnica de folhas 455, barra 470, ratificando a conclusão anterior, opinando pela irregularidade das contas. O Ministério Público de Contas, por seu procurador, se pronunciou no feito a folha 474 dos autos. Em tempo, pela segunda vez, o gestor encaminhou ainda parte da documentação que tinha faltado à primeira defesa, com as folhas 4795, barra 42, que encaminhada a DAFO, a primeira IGC, apresentou relatório novamente, as folhas 545, barra 549, onde conclui novamente pela irregularidade da referida as contas. O Ministério Público de Contas, se pronunciou no feito as folhas 553, por seu ministro procurador, Mário Sérgio Nery de Oliveira, em excelência, o relatório. Obrigado, nosso conselheiro. Comparava, sua excelência, a procuradora, para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas tempestiva da gestão da Secretaria Estadual de Extensão Agroflorestal e Produção Familiar, SEAPROF, exercício de 2013, sob a responsabilidade do senhor Lourival Marques, de Oliveira Filho, que, citado para dizer a respeito do elenco de incorreções mostrado à folha 328, não aproveitou a oportunidade de defesa. Levado a julgamento, o feito foi transformado em diligência para melhor apuração de fatos, conforme o acordo nº 10.248, de 2017, do plenário desta Corte. Depois da pesquisa, diversos itens, segundo a avaliação, foram aprovados, à exceção dos contratos nº 110, 112 e 113 do exercício, que terceirizaram o serviço da área fim do órgão e a impropriedade da falta de portarias para a concessão de diárias. Às folhas 478 e 540, consta nova documentação, cuja análise manteve as impugnações. Nessas condições, concordamos com o seu julgamento como irregular. Ateou da letra B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar 38, de 93, devendo ser cobrada a origem de se abster, de repetir os erros detectados. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, excelência. Assim sendo, diante de tudo que foi analisado pela DAF, por sua primeira inspitoria e das várias oportunidades dadas ao gestor para a defesa em busca da verdade real dos fatos e, posteriormente, com a juntada aos autos de nova documentação apresentada pela gestor em sua defesa, mesmo assim, a análise da DAF manteve as impugnações achadas desde o primeiro relatório, referente aos contratos 110, 111 e 112, barra 2012, do exercício e análise. Em vista de tudo isso, eu voto a, pela emissão de acordo, considerando irregular a pressão de contas da Secretaria de Estado, extensão agroflorestal e produção familiar, se aprova, exercício orçamentário e financeiro de 2013, e a responsabilidade do senhor Lourival Marques de Oliveira Filho, secretário à época, o fulcro na letra B do inciso 3 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em frase de grave infração à norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial, pela aplicação de multa e sanção ao senhor Lourival Marques de Oliveira Filho, secretário à época, no montante de R$ 14.280, com o fulcro no artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, em face da ausência de legalidade nos contratos 110, 111 e 112, barra 2012, ou descumprimento ao que dispõe o artigo 37, inciso 2, culminado com os incisos 5 e 9, desculpe-me, incisos 5 e 9, todos da Constituição Federal nº 88, terceirizando a atividade sem fim da Secretaria e ainda o não enquadramento do artigo 25 da Lei Federal nº 866, barra 93, havendo a ausência de realização de processo licitatório. C. Notificar o gestor atual com o fulcro do artigo 36, inciso 1, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, para que nas próximas prestações de contas seja realizado um controle mais eficaz e que o pagamento das diárias ocorra antes que seus repedores realizem os seus deslocamentos, para atender de maneira correta o que dispõe o artigo 6 da Lei do Decreto Estadual nº 6.854, barra 2002, e o artigo 60 da Lei Federal nº 4.320, barra 64. E denotifique-se o gestor responsável desta decisão, nos termos do artigo 58, inciso 3, alínea B da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, e após a sua formalidade de estilo, pelo arquivamento do processo, excelência. É o meu voto. Em votação, conselheiro Valbem Ribeiro. Põe voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, essa era a linha que realmente nós adotávamos até a decisão recente do STF com relação à contratação de atividade FIM. E nós já julgamos aqui anteriormente, agora com um novo entendimento. Então, realmente, houve contratação de terceirização de mão de obra na atividade FIM, mas a partir daquela decisão, e quando o STF reconheceu que isso passava a ser possível, nós temos, inclusive, retroagido, que se é de 2013, anterior a essa decisão, então nós retroagimos lá. Há uma falta de portaria de diárias e talvez a situação mais grave, aquela indicada pelo nobre relator, que foi a contratação da Associação de Atividades Indígenas do Acre para um contrato. Aqui, sim, aqui nós temos que fazer, então, a discussão da legalidade dessa ação. Mas, neste caso, então, no outro, entendo que não houve a irregularidade, mas, neste caso aqui, ele houve uma dispensa de licitação. E, uma vez que a DAFO não aponta sobre faturamento, então, não aponta sobre preço neste contrato, eu acredito que poderia ser feita uma licitação. Talvez o fato de se contratar direto à associação, eu não sei exatamente o que diz o nome, é a MAIAQ, mas eu sei que é uma associação de indígenas para fazer esse serviço, eu acredito que não, porque se a gente conduzir nesse sentido, não estimulamos a disputa e o aperfeiçoamento, só porque eu tenho uma associação, não quer dizer que eu possa fazer a dispensa de licitação. Mas, neste caso, como nós já aprovamos, inclusive, algumas situações idênticas, eu voto, entendo que poderia ser feita a licitação, não há sobre preço apontado. Então, neste caso, e como o único ponto que fica é este, eu voto pela regularidade com ressalva, mas pela notificação autual ao gestor para que, doravante, neste tipo de contratação de serviço, mesmo que na comunidade indígena, seja feito o processo licitatório. É como voto, senhora. Conselheiro Ronaldo Polanco. Senhor presidente, eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro, em razão do que ele já... Conselheira Doceneia. Com o conselheiro Malheiro. Conselheira Nalu. Eu também acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro e coloco uma certa preocupação com relação a isso. Eu penso que a lei licitatória, ela é para todos, todos. Mas é também uma questão de opção de governo. O governo que estava, ele tinha uma opção de, vamos dizer, de trabalhar mais diretamente com essas associações. Eu lembro que, quando eu estava na Assembleia, eu fiz uma lei onde a compra tinha que ser direta do produtor para incentivar justamente aquela produção da merenda escolar do produtor. que eu acho que tem que ter todos aqueles procedimentos. Eu acho que tem que ter os procedimentos, mas é também uma questão de visão de governo. Tem governo que acha que é mais importante trabalhar com empresários, que tenha toda uma estrutura toda. E outros que acham que deve trabalhar com aquele trabalho, aquela associação mais ligada ao dia a dia. Eu, particularmente, se fosse governadora, trabalharia, minha merenda escolar seria, de toda forma, tentava, dentro da lei, dentro da lei, mas do produtor, daquele que faz a sua horta, daquele que leva fresquinha para o dia a dia, é isso. Mas concordo que tem que ser dentro da lei. Mas essa lei também, muitas vezes, as leis geralmente são inviáveis para certas situações. Eu me preocupo muito com essas situações. Voto até em não colocar a ressalva. Acompanho o senhor, no sentido dela se regular com ressalva, porque já tinha visto essa situação, conheço essa prestação, porque já fui até relator em alguns momentos, mas não acompanho a ressalva com relação a que a licitação, ela não seja, não é direcionada, não quero usar jamais essa palavra, até porque não poderia. Mas eu acho que a gente tem que tentar cada vez mais os produtores, aquele pessoal que está ali naquele dia a dia. Eu acho que a intenção do gestor é essa. Só uma colocação. Eu quero dizer que eu concordo com a vossa excelência. Mas, inclusive, como a gente até frisou aqui por gestores, na administração pública só não é permitido o ato discricionário. Ele tudo tem que estar regrado em lei. Então, na mesma forma como com relação ao fornecimento direto do produtor foi necessário uma lei, neste caso não é que não seja possível, é que sem a lei não é possível. Então, é por causa disso a notificação. Se houver interesse, se for feita a lei, para que este tipo de atividade seja desenvolvida só por associações, não há nenhum inconveniente, mas ele precisa ser regrado, não pode ser um ato discricionário. Então, por isso a notificação. Só acrescentando isso a isso, também isso já está previsto na lei de licitações, que é a questão das licitações sustentáveis. Agora, ela precisa de algumas complementações locais, que aí seria só de incentivo, incentivo a determinadas áreas, como foi feito aqui com a questão do povo moveleiro, na época das licitações para as escolas. Não é que você vá comprar direto, mas você, como você tem sentido, preferencialmente isso entra dentro daquela questão das licitações sustentáveis, que a gente tem que avançar realmente, que aí é onde está a merenda escolar, que a gente tem que ter um olhar e talvez até orientar mesmo os municípios e o próprio Estado. Agora, para mim, eu já estou há um tempo que não estou no pleno, essa questão da terceirização já me preocupa um pouco mais, porque eu entendo que o STF não estendeu ela para o serviço público. E aqui nós estamos falando, inclusive, de secretaria. Secretaria. Mas aí, se já houve uma decisão do pleno, a gente a estudar isso lá no MP, porque eu entendo que essa questão da terceirização é grave, porque eu acho que, assim, enquanto a gente não tiver isso estendido, eu acho que o Supremo não estendeu isso para o serviço público. E aqui nós estamos falando de secretaria. Mas... Então, por maioria... Mas há um empate na notificação. Na notificação. Não, acho que não. Sim. Acho que já deu a maioria, não? Já deu a maioria. Mas não na notificação. Só três pela notificação. Eu gostaria de ver se a Nalu continua com o mesmo entendimento ou acompanha o conselheiro Malheiro. Não, eu acho que a gente pode abranger mais, assim, eu acho que essa ideia da Ana, do que ela colocou, a minha preocupação é que a administração, ela tire aquela coisa que pode comprar do pequeno. Essa é a minha preocupação. Eu morro de preocupação, porque a qualidade do produto, ela vai quando é o do pequeno. Eu conheço merenda escolar, sei muito bem, vivi nisso, nasci nisso e sei. Eu entendi. Só melhorou quando a gente conseguiu comprar dos agricultores. Então, está empatado nesse item, eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Então, vem sido... Notificação. O problema da notificação, aprovado por maioria do termo do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Galinha, elas são bem carinhas. Muito bem. Porque estava maneiro. É, mas já tinha um som, porém... Polanco. E a lei da Ana Luta é diferente. Mas a gente só não é maneiro. Eu acho que ele gosta. Porque, olha, os dois foram... Foi, o Zé voltou, traz... Não, ele já estava ganhando, mas está bom. Para mim, já tinha... Já tinha dado maioria. Por maioria dos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Esse é o meu processo 20.331, que continua com a palavra o conselheiro José Augusto. Agradeço a excelência, nobre procuradora, senhoras conselheiras, senhores conselheiros. Esse processo trata da pressão de conta da Secretaria de Estado e Desenvolvimento Florestal, da indústria, do comércio e dos serviços sustentáveis, de SEDEM, Exercício Orçamentário Financeiro de 2014, de responsabilidade do senhor Edvaldo Soares Magalhães, encaminhado para julgamento, atendendo o disposto do artigo 71, inciso 2, da Constituição Federal de 88, e 61, 2, da Assistência Federal de 89, artigo 36, inciso 1, da Lei Complementar 38, barra 93, e 6, inciso 3, do Regimento Interno deste C.E. E, excelência, sendo breve, encaminhado toda a documentação da AFA, a primeira GCE apresentou o relatório de análise tética conclusiva da Fúria 273, barra 211, 281, retificando a conclusão anterior e opinando pela regularidade com ressalto de referidas contas. O Ministério Público de Contas se manifesta através do seu juiz procurador João Isílio de Melo Neto, excelência, da Fúria 285 dos Altos. O meu relatório. Com a palavra, sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor Edivaldo Soares Magalhães, secretário à época, foi encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 4 de maio de 2015, conforme a resolução TCEAC 87 de 2013. Após a instrução e o contraditório, a DAFO emitiu o relatório conclusivo de folhas 273, 281, noticiando a ausência da certidão de regularidade profissional do contador da origem e uma divergência no valor de R$ 1.863,20 no total das diárias concedidas no exercício, quando comparadas às informações prestadas pela origem por ocasião de sua defesa, com as apuradas por esta Corte de Conta, ao somar os elementos de despesas 3.39013, 3.39014, 44.914 e 44.915 do anexo 2, emitidas pelo CIPAC. Ante o exposto, o DGMPC opina pela emissão de acosto, considerando regular com ressalva as contas sub-exame, valendo como ressalva a determinação para que a origem corrija as impropriedades acima noticiadas nas próximas edições da espécie, caso ainda persistam. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Assim, excelência, diante da análise, um relatório conclusivo de análise técnica, acho que é 273, barra 281, e em face de terem sido sanadas as irregularidades, restando apenas falhas formais, as quais são consideradas como ressalvas, eu voto pela emissão de acordo, considerando regular com ressalva, pressão de conta da Secretaria de Estado, desenvolvimento florestal da indústria, do Comércio dos Serviços Sustentáveis e Cidadãs, Exercício Orçamentário e Financeiro de 2014, e responsável da senhora Edvaldo Soares Magalhães, secretária da época, com fungo no artigo 51, inciso 2, da Lei Complementar 38, barra 93, valendo como ressalva, em dois pontos, a ausência de certidão de regularidade profissional do contador, da Oreja e Folha 280, item 8, e uma divergência de valor de R$ 1.863,20, no valor das diárias concedidas do exercício, quando comparadas às informações prestadas pela Oreja, por ocasião de sua defesa, com as apuradas por esta Corte de Contas, ao somar os elementos de despesa 33, 93, 33, 94, 44, 94 e 44, 95, do anexo 2, emitido pelo CEAPAC, em propriedades que devem ser corrigidas nas próximas edições da matéria, caso ainda persistam, e após a sua validade, destino pelo arquivamento da excelência. O meu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor presidente. Acompanho o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Também a forma, senhor presidente. Conselheira Dulcinea. Conrelatou, senhor presidente. Conselheira Annalo Maria. Conrelatou, senhor presidente. Aprovado por unanimidade do termo do voto, conselheiro relator. Passamos agora ao processo 24.178, que tem como relator, senhor excelência, o conselheiro Antônio Malheira, que eu passo a palavra. Obrigado, excelência. Excelência, este processo trata de apuração de responsabilidade para acompanhar o cumprimento de uma determinação contida no item 2 do Acordo 745 de 2016 da primeira Câmara. E o que pedia esta determinação? Que o prefeito do município de Porto Acre disponibilizasse no ELEGE as informações que não estavam sendo colocadas. Ocorre que o julgamento da primeira Câmara foi feito no final do exercício de 2016. Então, quando foi feita a notificação, não era mais o mesmo prefeito. Já era o prefeito seguinte. Então, o processo conduzia para o arquivamento e depois tinha que se abrir um outro processo. Para ter celeridade processual, se aproveitou, era a mesma notificação, e então se aproveitou e disse, olha, houve uma decisão aqui, então quem vai cumprir é o senhor, o novo prefeito. Só que aí, o novo prefeito, ele se calou e não fez nada. Então, esse é o relatório. Com a palavra, sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros, trata-se de processo autuado para acompanhar o cumprimento ou não da determinação contida no item 2 do Acordo 745 de 2016 da primeira Câmara deste tribunal, que notificou o senhor Antônio Carlos Ferreira Portela, ex-prefeito do município de Porto Acre, para no prazo de 45 dias inserir no sistema de legislação eletrônica ELEGES as informações digitais exigidas pela resolução TCE Acre 83 de 2013. O processo foi encaminhado a este MPC em 11 de janeiro de 2017 e o prazo a que se refere o CAPT do artigo 148 do Regimento Interno do Tribunal de Contas foi suspenso no período de 29 de janeiro a 9 de fevereiro em virtude de férias, bem como de 28 de fevereiro a 22 de março em decorrência de licença e prêmio da procuradora que este subscreve. A segunda inspetoria noticiou em seu relatório de Folhas 9 e 12 que o senhor Antônio Carlos Ferreira Portela não foi citado no período de seu mandato e que a pendência ainda persiste. Em consulta ao sistema ELEGES verifica-se que parte da legislação produzida na esfera municipal encontra-se disponível para consulta. Todavia, normas importantes como lei orgânica do município e LDO para os exercícios de 2017 e 2018, por exemplo, ainda não foram incertas no sistema contrariando as determinações contidas no parágrafo 1º do artigo 2º da resolução TCE-ACRE 83 de 2013. Com efeito, este MPC acompanhando as conclusões da área técnica opinou pelo arquivamento do feito sem julgamento do mérito com foco no inciso 4 do artigo 485 do CPC de 2015, de aplicação subsidiária nos termos do artigo 172 do regimento deste tribunal, sem prejuízo da abertura de novo processo sobre a responsabilidade do atual dirigente da origem diante da omissão constatada que contraria dispositivos da Lei Complementar Federal nº 131 de 2009. Conclusos os autos ao nobre relator, foi determinada a notificação do atual gestor para o cumprimento da decisão contida no Acórdão 745 da Primeira Câmara no prazo de 45 dias, que nada juntou aos autos a comprovar a medida, apesar do alerta de revelia. O processo foi novamente encaminhado ao MPC em 4 de julho de 2018 e o prazo a que se refere o capítulo do artigo 148 foi suspenso novamente no período de 927, em decorrência de férias também da procuradora que subscreve. Inicialmente, cabiva a retificação da atuação quanto ao nome do responsável, que não é mais o senhor Antônio Carlos Ferreira Portela e se o atual prefeito, senhor Benedito Cavalcante da Amacento. Verifica-se dos autos e do sistema elégios o descumprimento da decisão do tribunal sem a apresentação de qualquer justificativa ou excludente. Ante o exposto e configurada a hipótese da multa prevista no inciso 4 do artigo 89 da Lei Complementar 38 de 93, este MPC opina pela sua aplicação com base no assento regimental 01 de 2000. É o pronunciamento, senhor presidente. Uma palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, excelência. Então, nessa linha, este é aquele processo que temos aplicado multa de 3.570 para o cumprimento da ação e que depois, via de regra, o tribunal tem entendido em fase de recurso a sua retirada quando cumprida a determinação para a colocação no elégio. Então, nesse sentido, uma vez que não foi cumprido pela aplicação de multa ao prefeito do município de Porto Acme, do senhor Benedito Cavalcante da Amacento, no valor de 3.570, para que atenda, então, à necessidade de publicação no elégio dos fatos pedidos, notificá-lo para proceder novamente a isso no prazo de 45 dias, para acompanhamento pela DAFO desta determinação, para que se acrescente na autuação o nome do senhor Benedito Cavalcante da Amacento. Aposto pelo arquivamento dos autos, é com o voto, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. O conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheira do Cineia. Com relator. Conselheiro do Raul do Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira... Desculpa, houve inversão aqui. Conselheiro Polanco, mas já votaram. Conselheira Maria Nalu Maria. Com relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade o termo do voto, conselheiro relator. Continuando a pauta, processo 24.270, que continua como relator, nobre conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu pediria para retirar de pauta esse processo. Retirado de pauta, passamos ao processo 24.623, que continuou como relator, nobre conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, Excelência. Este é o processo que trata de inspeção realizada na Prefeitura Municipal de Feijó, por meio do SIPAC, para verificação da despesa total com o pessoal no primeiro quadrimestre de 2018, e que é pura responsabilidade do prefeito pelo aumento da despesa total neste quadrimestre. Foi aberto. A partir da comunicação da DAFO, foi iniciado um processo, e a segunda inspetoria constatou que o município de Feijó, no primeiro quadrimestre de 2018, já apresentou uma despesa na casa de 55,24% da receita corrente líquida, pelo que sugeriu a citação do gestor para apresentar a justificativa regularmente citada, não aproveitou a oportunidade, conforme certidão emitida pela Secretaria das Sessões. O doutor Paques pronunciou as folhas 20 a 22, é um relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, à procuradora para a sua manifestação. Senhoras e senhores, trata-se de processo aberto, a partir da comunicação interna 397, de 2018, da Diretoria de Auditoria Financeira e Orçamentária, noticiando dos municípios que estão com a despesa de pessoal acima do limite permitido. A análise técnica constatou que a despesa com o poder executivo de Feijó se encontrava acima do limite máximo permitido durante todo o exercício de 2017. 55,41% no primeiro quadrimestre, 54,2% no segundo quadrimestre, 56,55% no terceiro quadrimestre, e se manteve elevada no patamar de 55,24% no primeiro quadrimestre de 2018. Citado o senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito, quedou-se inerte, conforme certidão de folha 17. O processo foi encaminhado ao Ministério Público em 13 de setembro de 2018. Compulsando os autos, verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal 101, de 2000, artigo 20, inciso 2, é a linha B. Ao ultrapassar 95% do percentual máximo previsto para esses gastos, os poderes ou órgãos ficam proibidos de praticar alguns atos e obrigados a reduzir a despesa nos termos do artigo 23 da Lei Complementar Federal, número 101, de 2000. A DAF evidencia que a Prefeitura de Feijó se manteve acima do limite de pessoal desde o exercício de 2017, em desacordo com o artigo 23 da referida lei, sem apresentar qualquer explicação ou excludente. Ante o exposto, este MPC opina pela aplicação de multa ao senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito de Feijó, nos termos do artigo 89, inciso 2, da Lei Complementar Estadual 38, de 93, combinado com o parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028, de 2000, em virtude das graves infringências às normas constitucionais e legais e pela notificação origem para que, em prazo a ser ele assinado, promova as medidas corretivas que o caso requer, reconduzindo o limite da despesa com pessoal, conforme a linha B do inciso 3 do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, sob pena de responsabilidade. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, o relator para seu voto. Obrigado, excelência. Nessa mesma linha, pela aplicação de multa, o senhor Kiefer Roberto Cavalcante Lima, prefeito do município de Feijó, no valor de 14.280 reais, em face da não adoção das medidas necessárias à redução do limite total de gastos com pessoal, pela notificação do gestor, para adoção das medidas necessárias para reconduzir o limite da despesa total com pessoal, até atingir o valor disciplinado no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, sem dar prazo, agora não adianta, pelo encaminhamento da DAF para acompanhar as medidas a serem tomadas por aquela prefeitura, pelo encaminhamento da decisão para conhecimento ao Ministério Público, à Câmara Municipal e à presidência do Tribunal de Justiça, para as providências que entenderem pertinentes e após o arquivamento dos autos, é como voto, excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Compo e a senhora. Conselheiro Valmir Ribeiro. Em voto, senhor presidente. Conselheira do Cineia. Com relator, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Falou da multa, conselheiro. Falou da multa. 14 minutos em tempo. Conselheiro Analu Maria. Senhor presidente, é aquele que continua a multa, é? Eu, nesses processos da lei de responsabilidade, eu não tenho votado com a multa, senhor presidente, só com o alerta, mas todo aquele encaminhamento, a Câmara, tudo. Então, por maioria, no termo do voto, o conselheiro relator vencido em parte, nobre conselheiro, em questão da multa. Passamos ao processo 24.703, continua como relator, o novo conselheiro Antônio Malheiro. Então, passa a palavra. Obrigado, excelência. Trato o presente processo de apuração de responsabilidade pelo descumprimento dos limites estabelecidos na LRF, pela Assembleia Legislativa, no primeiro quadrimestre de 2018, sendo que ela havia apresentado a despesa no valor de 1,96, portanto, acima do limite prudencial definido no artigo 22, parágrafo 1 da LRF. O gestor foi citado, não aproveitou a oportunidade para apresentar a defesa, e o doutor Parque se pronunciou as folhas 25 a 26. É um relatório, excelência. Com a palavra, a procuradora, para a sua manifestação. Senhoras e senhores, trata-se de expediente da DAFO, noticiando que a despesa de pessoal do Poder Legislativo do Estado do Acre, até o primeiro quadrimestre do exercício de 2018, representava 1,96% da receita corrente líquida, portanto, acima dos limites de alerta e prudencial previstos na LRF, sugerindo a apertura do presente feito para fim de apuração da responsabilidade do gestor diante das vedações contidas na legislação pertinente. A instrução inicialmente procedida aprovou que o relatório de gestão fiscal da ALEAC evidencia, no final do primeiro quadrimestre, despesa com o pessoal correspondente a 1,96% da receita corrente líquida, ultrapassando o limite prudencial previsto pela LRF de 1,90% da receita corrente líquida, o que sujeita o órgão às vedações previstas no artigo 22 do mesmo normativo. Verificou também que as informações relacionadas ao inativos e pensionistas da ALEAC, registradas no demonstrativo em tela, não conciliam com aquelas enviadas pelo Instituto de Previdência do Estado e que, ao incluí-las no RGF, o total da despesa com o pessoal representa 2,08% da receita corrente líquida, divergindo, assim, daquele publicado. Destacou ainda que tal situação vem ocorrendo desde o segundo quadrimestre de 2015 e que o prazo para restabelecimento do gasto expirou no terceiro quadrimestre de 2016, o que configura descumprimento às determinações contidas na linha A do inciso 2 do artigo 20, combinado com os artigos 23 e 66, todos da Lei Complementar Federal 101 de 2000 e artigo 2º da resolução TCEAC 45 de 2002, pelo que sugeriu a notificação do senhor Josinei Alves Amorim para a defesa. E não havendo manifestação do responsável, sugeriu sua notificação para que promova a correção e republicação do RGF relativo ao primeiro quadrimestre de 2018, em razão das impropriedades relacionadas às despesas com inativos e pensionistas, bem como reconduz as despesas com o pessoal ao percentual descrito na linha A do inciso 2 do artigo 20 da LRF, bem como a aplicação da multa prevista no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei 10.028 de 2000, diante de reiterados descumprimentos à LRF. Regularmente convocado para o contraditório, o responsável não aproveitou a oportunidade. O processo foi encaminhado a este MPC em 10 de 10 de 2018. Na análise das peças constantes dos autos, verifica-se que o problema tem origem na extrapolação do limite prudencial de gasto com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal 101 de 2000, a LRF, artigo 22. Conforme apontou a área técnica, o RGF da Aleacre relativo ao primeiro quadrimestre de 2018, registra despesas com o pessoal da ordem de 89.833,54, equivalentes a 1,96% da receita corrente líquida, portanto acima do limite prudencial de 1,90, o que sujeita o poder legislativo às vedações previstas no artigo 22, parágrafo único da mesma norma. No que se refere às despesas com inativos e pensionistas, da ordem de R$ 10.943.675,39, verifica-se, de fato, que o RGF contido no feito não as evidencia na rubrica apropriada, aposentadorias, reservas e reformas. No entanto, consultando-se os empenhos disponíveis no SIPAC, constatou-se que parte destas despesas, R$ 5.520.201,08, foi custeada com aportes do Tesouro para cobertura de déficit financeiro do regime próprio de Previdência Social, que foram erroneamente empenhados no elemento de despesa 3191.13, obrigações patronais, portanto, já estão computadas na despesa bruta com o pessoal. De acordo com o manual, o MCASP 7ª edição, o Manual de Contabilidade sobre as normas aplicáveis ao setor público, ocorrendo despesas desta natureza, aportes financeiros, não há execução orçamentária no órgão repassador dos recursos, apenas transferências financeiras que não serão reconhecidas como despesas de pessoal quando empenhadas pelo regime próprio de Previdência Social. No caso em tela pelo Acre Previdência, que ao efetuar o pagamento dos inativos e pensionistas da Aleacre, deverá informá-la nos valores correspondentes para fins de correta elaboração do relatório de gestão fiscal, conforme orientações contidas no Manual de Demonstrativos Fiscais. Dito isto, a nosso ver, os valores que devem ser incluídos e excluídos no RGF em comento são exatamente os mesmos, ou seja, R$ 5.423.474,31 e os R$ 10 milhões menos 5, ficando assim inalterados os valores da despesa líquida com o pessoal e respectivo percentual de comprometimento da receita corrente líquida. Ante o exposto, este MPC opina pela determinação origem para que, em prazo a ser concedido, promova a correção e republicação do RGF relativa ao primeiro quadrimestre em razão das impropriedades relacionadas às despesas com inativos e pensionistas, bem como se abstenha de promover atos que impliquem aumento de despesa de pessoal diante das vedações previstas no parágrafo único do artigo 22 da Lei Complementar Federal número 101, barra 2000. Aqui só um esclarecimento, eu entendo um pouco de contabilidade, mas não assim aos detalhes, mas nós temos lá, junto conosco lá, uma das nossas analistas é contadora, então ela fez esse trabalho de que, pelo que a gente viu, pelo que ela conseguiu ver, eles não estão acima, né, porque o que a gente teria é só a questão de como foi contabilizado, que eles complementaram com o pessoal, e isso não estava muito claro, né, então a nosso ver não houve, então a gente está opinando só pela notificação. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, senhor Excelência, o relator para seu voto. É o assunto onde todos têm razão. Então, o relatório chegou aqui com 1,96 da receita corrente líquida. 1,96 da receita corrente líquida significa que está dentro do limite de 2%, mas acima do limite prudencial. Quando o processo foi análise da DAFO, corretamente, a DAFO disse, opa, mas há aqui um valor de transferência para pagamento de inativos de 5 milhões, e ele, então, tem que entrar na despesa de pessoal, e aí a despesa de pessoal pulou de 1,96 para 2,12. Caso tivesse ido realmente para 2,12, ele, então, passaria a estar no ponto de irregularidade. E aí o doutor Parquet diz o seguinte, ó, mas esse dinheiro é aquele que foi via a Previdência, apesar de estar contabilizado na conta 91,30, ele está incorretamente lançado, porque ele teria que ter ido com despesas para os encargos de patrimônio, corretamente também. Só que lembramos que, como o Acre Previdência deixou de ter fundo em dezembro de 2016, esta contabilização, mesmo pelo Acre Previdência, não abate mais, porque a Previdência faliu. Então, ele novamente teria que voltar. E aí viríamos novamente para o 2,12. Ocorre que passou na Assembleia a lei da compensação do empréstimo feito no governo do Orleni, e que salvou 2018, tanto do governo do Estado, que vai pular de 57 para 48, e vai ficar dentro da legalidade, quanto para todos que estavam submetidos ao regime previdenciário. E o único dos poderes submetidos ao regime previdenciário era a Assembleia. Então, a Assembleia acabou sendo beneficiada por esta legislação. Neste relatório, isso ainda não está corrigido, mas a partir do seguinte, isso já ficou bem contextualizado. Então, por isso que eu digo que todos têm razão. tanto a DAF, quando aponta a necessidade de ir para o 2,12, quanto a compensação feita depois, só que esta compensação colocada pelo Doutor Parque só é real, porque houve uma lei permitindo esta compensação, porque senão não poderia ser feita, porque quebrou em 2016. Mas, pelo que eu entendi, é o seguinte, se a gente colocasse de novo, ela ficaria duplicada. E ela, de certa forma, ela constou. Não, mas ela ficaria duplicada, sim. É porque toda vez que eu transfero dinheiro, a entrada é que fica verdadeira. Então, se eu recebo dinheiro do fundo, dinheiro verdadeiro para pagar inativos, ele não entra na despesa pessoal. Só que se eu fizer um jogo contábil de ida e volta, ele tem que entrar. Só que este jogo de ida e volta está permitido nesta lei, que provavelmente é um colchão usado só durante o exercício de 2016. Então, nesse sentido, entendendo que realmente o valor real da despesa de pessoal é 1,96, voto pela notificação do gestor com alerta, em função do limite prudencial, para que se abstenha de assumir novas despesas com o pessoal, até conseguir ficar aquém dos 95% do limite previsto. Aposto pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Eu acompanho na íntegra o relator, Excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto do conselheiro relator, seu conselheiro Ronaldo Polanco. Conselheira do Sinéia. Eu acompanho o voto do conselheiro relator, senhor presidente. Só pedindo também que, tendo em vista que hoje é o último dia já do gestor que está aqui sob julgamento, isso seja a origem. Ok, o nobre relator também aquece. Com o relator, senhor presidente. Nobre conselheiro Analo, com o relator aprovado por unanimidade no termo do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 24669, que continua como relator, o nobre conselheiro Antônio Malheiro. Obrigado, excelência. Este agora é o de Tarouacá. Excelência, eu pediria para tirar de pauta também esse processo. Retirado de pauta o processo. Passamos ao processo 16.231, que tem como relator, sua excelência, o conselheiro Ronaldo Polanco. Eu quero passar a palavra. Pois não, nobre presidente, trata-se de prestação de contas da Companhia de Saneamento do Estado do Acre, referente ao exercício orçamentário financeiro de 2011, responsabilidade do senhor Eluzimar Alencar de Almeida, diretor-presidente à época. O nosso corpo técnico emitiu o relatório de análise das folhas 230 a 309 e o complementar de 525 às folhas 600. O segundo relatório complementar é das folhas 621 a 640. O gestor se manifestou em duas oportunidades. Após a fase do contraditório, a terceira IGC apurou ainda como pendente de regularidade, regularização em relatório técnico complementar. Uma série de irregularidades que eu não vou aqui relatar todas, porque a procuradora também o fará. E tem pronunciamento ministerial, as folhas 645 a 648. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência procuradora para a sua manifestação. Senhoras e senhores, trata-se da prestação de contas da Companhia de Saneamento do Estado do Acre, Sanacre, referente ao exercício de 2011 de responsabilidade dos senhores Eluzimar Alencar de Almeida, diretor-presidente, e Manuel Vannes Machado Pérez, contador. A documentação foi encaminhada tempestivamente no dia 5 de maio de 2012, em conformidade com a resolução TCE Acre, 62 de 2008. A terceira inspetoria pronunciou-se as folhas 230, 309. Citação dos gestores, as folhas 315, 316 e 604, 606. Defesa intempestiva, as folhas 321, 509 e 611, 612, conforme certidões de folhas 510 e 519. A terceira inspetoria emitiu o relatório técnico complementar de folhas 525, 6 a 600 e 621 a 640. O processo foi recebido no Ministério Público no dia 21 de novembro de 2014. Após a fase do contraditório, análise técnica procedida pela terceira inspetoria constatou a permanência das seguintes falhas e irregularidades. Divergência a comprovar de R$ 10.935.421,69, quanto ao saldo da conta pedido de parcelamento da Lei nº 11.941, constante do passivo circulante entre 2010 e 2011. Lançamento a crédito no patrimônio líquido do montante apurado como prejuízo fiscal no valor de R$ 127.859.997,95, desprovido de fundamentação legal, numa espécie de ajuste contábil fiscal. Divergência de saldos na demonstração do resultado do exercício no valor de R$ 2.689.172,85, referentes às contas de despesas financeiras e fiscais, despesa de pessoal e o total do grupo despesa. Ocorrência de multas e acréscimos de mora no valor de R$ 138.024,03, registrados na demonstração do resultado do exercício, não evidenciadas em notas explicativas. Pagamento de multa por atraso quanto à entrega de declaração e encargo de parcelamento da Lei Federal nº 11.941, de 2009, na importância de R$ 273,60. Lançamento no valor de R$ 117.248.508,74, na conta ajustes de exercícios anteriores, na demonstração das mutações do patrimônio líquido, sem que tal montante esteja registrado no balanço patrimonial ou que tenha sido objeto de comentários nas notas explicativas às demonstrações contábeis. Divergências dos saldos apresentados no balancete analítico da demonstração do resultado do exercício, bem como ausência de contas no balancete e presença de contas que não constam nos demonstrativos correlacionados. Não apresentação dos inventários de bens móveis e imóveis, descumprido o item 10 do anexo 11 da Resolução TCA de 62 de 2008 e legislação correlata. Alguns bens móveis e imóveis foram registrados no valor patrimonial, no balanço patrimonial, no valor de R$ 112.317.029,17. A ausência do registro da conta almoxarifado no balanço patrimonial, em detrimento do relatório de entradas de material analítico e da conferência diária das saídas apensadas pela companhia, que apresentou inconsistências entre os saldos de 2010 e 2011, no valor de R$ 2.202,10, referentes a algumas contas lançadas pelo almoxarifado. Aquisição de material de consumo combustível acima do valor estipulado no inciso 2 do artigo 24 da Lei Federal 8666, de 93, sem observar a vedação expressa no artigo 23 do mesmo dispositivo. Contratação de serviços de aluguel de veículo, que não se adequa à modalidade de convite em razão dos documentos que instruíram o processo administrativo. Não observação dos procedimentos e fases indicadas na Lei de Licitações e Contratos, bem como realização de pagamentos para veículos com placas distintas. Contratação de serviços sem observar algumas formalidades impostas pela Lei de Licitações e Contratos. Contratação do serviço contábil, que não se adequa à modalidade de licitação convite, bem como não foi observado os procedimentos e fases indicadas na Lei de Licitações e Contratos para a mesma modalidade de licitação. Também não houve observância ao limite do inciso 2 do artigo 24 da Lei 8666, de 93, bem como não houve parecer jurídico acerca da contratação, conforme indicado pelo inciso 4 do artigo 38 do mesmo diploma. Falta de planejamento em relação ao orçamento anual, pois foi detectado uma variação positiva entre o orçamento inicial e o final de 6.431,95%. Constratação de índices econômicos e financeiros deficitários em razão dos sucessivos resultados financeiros negativos acumulados. A ausência de maiores informações contra a constituição do montante da dívida trabalhista registrada no balanço patrimonial. Ocorrência de contas com designações genéricas na demonstração do resultado do exercício, cuja utilização é vetada nos termos do parágrafo 2º do artigo 176 da Lei Federal 6.404. A ausência da comprovação do recebimento e autenticação de alguns demonstrativos contábeis, livro da razão, livros balancetes diários, balanços e fichas de lançamento, mediante escrituração contábil digital através do SPED contábil. A ausência da publicação das demonstrações contábeis em jornal de grande circulação, descumprindo as exigências contidas no capítulo do artigo 289 da Lei Federal 6.404, de 76. A apresentação do demonstrativo das licitações realizadas com a ausência das seguintes informações, número do processo, número e data da publicação do edital, modalidade e objeto. A apresentação do demonstrativo dos contratos, convênios, acordos e ajustes, com a ausência das seguintes informações, número do contrato, objeto de desembolso acumulado desde o início da execução até o encerramento do exercício. A ausência de notas explicativas, indicando o que representa algumas contas, indicativa de obras, projetos em andamento registrados no patrimônio da companhia. Não a apresentação do demonstrativo dos recursos originários de dotações orçamentárias, nos termos do item 19 do anexo 8 da resolução TCE-ACR 62, de 2008. A ausência de parecer dos auditores independentes, conforme a exigência do item 20 do anexo 8, da mesma resolução 62, de 2008. Utilização de saldos equivocados para a elaboração da demonstração das mutações do patrimônio líquido. A respeito da não apresentação do inventário de bens móveis e imóveis noticiado no item 8, verifica-se que a defesa apresentou portaria de nomeação da comissão inventariante. No entanto, a análise técnica apontou que a portaria data de janeiro de 2013, que na mesma não há indicação do período a que se refere ao levantamento patrimonial. Além disso, também não foi enviado nos autos o resultado do levantamento realizado pela comissão. Ante exposto a esse MPC, opina no seguinte sentido. Emitir acordo considerando irregular a prestação de contas em tela, com fulcro nas alíneas B e C, do inciso 3 do artigo 51 da lei complementar 38 de 93, condenar os responsáveis solidariamente ao recolhimento da quantia de R$ 273,60 aos cofres da companhia, nos termos dos artigos 48, parágrafo 1º e 54 da lei complementar estadual 38 de 93, conforme noticiado no item 5, e aplicar a multa prevista no inciso 2 do artigo 89 da citada lei, fixada a critério do plenário para cada uma das falhas apontadas nos itens 1 a 7, 10 a 15, deixe parecer que configuram graves infringências às normas legais. É o pronunciamento, senhor presidente. Com a palavra, a sua excelência relator para seu voto. Senhor presidente, o voto é no mesmo entendimento ministerial, no entanto, aqui, a parte da devolução dos R$ 273,00 com relação à entrega de declaração de encargos do parcelamento federal, do parcelamento da lei federal 11.941, por ser de pequena monta, nós descartamos. Com relação à multa também, sugerimos deixo de aplicar, em razão do advento do Instituto da Prescrição, e, no mais, acompanho o entendimento ministerial sobre a irregularidade da apreciação de contas do senhor Zé Luzimar Alencar de Almeida, o diretor-presidente, Manuel Machado Pérez, contador, em face da infração de norma contábil e contratações sem a observância plena da lei geral de licitações. Notificar os responsáveis do resultado do presente julgamento e recomendar a origem para observar, nas próximas edições da matéria, as falhas catalogadas e, em seguida, o arquivamento do processo. Então, o voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, a única coisa que o relator discorda do MP com relação à multa, já eu incluo a multa de R$ 7.140,00. Hoje seria R$ 14.000,00 e fração. R$ 14.000,00 e R$ 18.000,00. Hoje, sigo na mesma linha, mas com a multa. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu acompanho o voto do conselheiro relator, senhor presidente. Com relação ao valor de pequena multa. Não, não deixo nada, não deixo de ser. Nesse, só na multa. Eu dei a doida por causa das licitações. Acompanha ele, não. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, eu voto só com o relator, mas acrescentando a multa em função dos processos licitatórios não executados, e que hoje realmente seria R$ 14.280,00, mas em função de ser R$ 2.011,00. Eu acompanho o voto do conselheiro José Augusto. Conselheiro Annaluz. Duz, eu só consulto o relator com relação à prescrição. Houve a prescrição da multa? Da multa, sim. É por isso que ele não colocou. O ministério Público pediu a aplicação da multa? Pediu. Foi verificado? Pedimos. Não havia prescrição no entendimento de vocês? É porque o pronunciamento, esse pronunciamento é de 2014. Ah, tá. Então, naquela época não estava prescrito. Não, estava prescrito. Mas agora já está. Agora está prescrito. Acredito que sim. Ah, tá. Se a gente for olhar, porque mesmo com a interrupção, seria dois anos e meio. Está prescrita, não é? As interrupções, a sequência. Então, está prescrita. Está prescrita. Ok, é o que o ministério Público entende. Agora, a não ser que a gente aplicasse o dano, que aí há acessória, não. Então, o ministério Público entende que está prescrita, embora o parecer seja de 2014. Atualmente, sim, porque nós estamos em 2019, o pronunciamento é de 2014. Vamos supor lá que eu não abri para ver quando que interrompeu a prescrição, mas ela seria contada pela metade, mas nunca poderia ser menos de cinco. Eu vou acompanhar o considero relator e também reconhecendo a prescrição, mas acrescentando o valor de pequena monta na devolução. Aí daria multa acessória, porque aí a gente teria que calcular também, ficaria em liquidação. Conselheira Nalu Maria. Voto com o relator, seu presidente. Então, por maioria nos termos do voto do conselheiro relator, os três lá que divergiram em parte. Só a questão da pequena monta que ela divergiu. Ela divergiu da pequena monta, mas aqui teve maioria. Então, por maioria nos termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo 16.113, que continua como relator. Conselheiro Ronald Bolano. Sr. Presidente, solicito o julgamento em bloco, depois de ouvir a nobre procuradora e os colegas conselheiros, dos dois processos aqui em seguida. Os dois seguintes, não é? Os 13, os 16.113 e 17.295. Ouça a procuradora. Sr. Presidente, nada a opor, até porque eu vou ler os dois pronunciamentos, porque um se refere a 2011 e o outro 2012, mas nada a opor. Conselheiro José Augusto. Da mesma forma. Conselheiro Valmi. Conselheiro Malheiro. Conselheira Dulce. Conselheira Nalu. De acordo. Ornão, nobre conselheiro, julgamento em bloco dos dois processos seguintes de sua pauta. Trata-se de prestação de contas do Fundo Municipal de Cruzeiro do Sul do Exercício Orçamentário 2011-2012, responsabilidade da senhora Lucila Brunetta, secretária municipal de Saúde, na ocasião. O nosso corpo técnico emitiu relatórios pela regularidade nas duas contas. Não houve citação em face da regularidade da matéria e, nos dois momentos, há pronunciamento ministerial. É o relatório, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores, tratam-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Saúde de Cruzeiro do Sul, referente aos exercícios de 2011 e 2012. A análise técnica constatou nos dois processos a regularidade de todos os atos de gestão. Ante o exposto, opinamos pela regularidade das contas em tela com fulcro no índice 1 do artigo 51 da Lei Complementar Estadual 38 de 93. São os pronunciamentos que vêm. Eu vou lançar o voto quando o presidente chega. O nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial nos dois processos e, logo em seguida, pelo arquivamento dos processos. Em votação, o senhor já está colocando o seu voto, pois não, nobre conselheiro. Em votação, o conselheiro José Augusto. Companho, senhor. Conselheiro Valmir. Companho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Companho o relator. Conselheira Adociné. Com o relator, Sr. Presidente. Conselheiro Nalu. Com o relator, Sr. Presidente. Aprovado por unanimidade os termos do voto do conselheiro relator. Passamos ao processo agora 23892, que continua com a palavra o novo conselheiro Ronaldo Polanco. Trato nos autos de procedimento aberto para apurar cumprimento da determinação contida no item 2 do Acordo número 10.099, 2016, plenário, e transformado em diligência pelo Acordo 10.602, 2018, plenário, para verificar o cumprimento da determinação supratranscrita. O Acordo 10.602, e as folhas 77, 78, relatório conclusivo de análise técnica, as folhas 99, a 101, é um relatório complementar, e o conclusivo é das folhas 139, a 143, manifestação do gestor, as folhas 106, a 120, para e sememitorial, a folha 148, é um relatório, Sr. Presidente. Com a palavra, Sra. Excelência, a procuradora para sua manifestação. Sr. Presidente, senhoras e senhores, fiscaliza-se neste processo o cumprimento ou não do item 2 do Acordo 10.099, de 2016, do plenário deste tribunal, que determinou a apuração pela Secretaria Estadual de Obras Públicas da conformidade do gasto e o aproveitamento do servidor efetivo, Sr. Márcio Henrique Rodrigues de Oliveira, em curso de mestrado. Inicialmente, cogitou-se o descumprimento do aresto, a falta de comprovação da instauração do procedimento administrativo nos termos ali recomendados. Depois, à luz da demonstração da habilitação do servidor para a conclusão da referida pós-graduação, concebeu a instrução o atendimento ao julgado. Após o pronunciamento deste parquê, de folha 66, foi determinada diligência para a demonstração do certificado do curso patrocinado pelo herário. Observe-se as folhas 259 e 261 do anexo 1, que o gestor encaminhou o pedido do servidor de que a devolução das verbas adquiridas fosse realizada em 36 parcelas e, ainda, o ofício para a Secretaria de Gestão Administrativa, autorizando a retenção em folha do montante de R$ 450,00 mensais, a partir de setembro de 2018, referente ao valor de R$ 15.300,00 revertido para o curso. Isto posto, considerando atingidos os objetivos deste controle a respeito da despesa em questão e o poder conferido ao tribunal pelo artigo 61 da Lei Complementar 38, de 93, bem como o caráter alimentar da remuneração do beneficiário e, ainda, supondo atendidos os critérios dos artigos 49, 50 da Lei Complementar 39, de 93, sugerimos o arquivamento dos autos. Com a palavra, a sua excelência, o relator, para seu voto. O nosso voto tem o mesmo entendimento ministerial, adoto na íntegra e, logo em seguida, pela notificação do responsável desta decisão e pelo arquivamento dos autos. É o voto, senhor. Em votação, o conselheiro José Augusto. O põe. O conselheiro Valmir Ribeiro. O põe o voto, senhor presidente. O conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, nessa mesma linha, no entanto, o processo ficou definido. A partir de setembro de 2018, depois de muito tempo aqui, o processo acabou recebendo uma regularidade para o desconto do servidor. Então, assim, só o arquivamento talvez fique rápido. Então, eu acrescentaria a notificação do atual gestor para a apresentação das retenções iniciais feitas desde setembro e depois, então, o arquivamento. É como voto, senhor presidente. O nobre relator acolhe a sua indagação, o senhor nobre conselheiro do Cineia Benício. Com relator, senhor presidente. Conselheira Nalu. Com relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade do termo do voto do conselheiro relator, que agora passamos ao processo 22.130, que tem como relator o nobre conselheiro do Cineia Benício, que eu passo a palavra. Obrigada, excelência. Senhora procuradora-chefe em exercício, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, tratos altos da prestação de contas da FAPAC, exercício 2015, responsável, senhor Mauro Jorge Ribeiro. As contas foram encaminhadas dentro do prazo e distribuídas, recebendo o parecer da área técnica, manifestação da área técnica, considerando irregulares as contas de amparo da Fundação de Amparo à Pesquisa. O gestor foi citado e ofereceu defesa. A terceira inspetoria-geral emitiu o relatório complementar considerando irregular com ressalva para a função de contas. Os autos foram encaminhados ao Ministério Público e o ilustre procurador, doutor Jones e de Melo Neto, se manifestou pela irregularidade, apresentadas com fundamento em vários itens. a instalação. As folhas 180, 182 e 230, 233. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra a procuradora para a sua manifestação. Senhor presidente, senhoras e senhores, trata-se da prestação de contas da Fundação de Amparo à Pesquisa, da FAPAC, referente ao exercício de 2015, de responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeiro, encaminhada tempestivamente a esta Corte de Contas em 2 de maio de 2016. O feito já foi objeto de pronunciamento por parte deste MPC, ocasião em que foram ratificadas graves infringências às normas legais, injustificado o dano ao erário, tendo em vista os seguintes apontamentos. A ausência de documentos que comprovassem a entrada no inventário da FAPAC de 2016 dos bens móveis baixados indevidamente em 2015, tombados sob os números 57-003, 57-004, 57-005 e 57-006, no montante de R$ 3.979,46. A ausência de designação formal de representante da administração para acompanhar e fiscalizar a execução do contrato 001 de 2015, firmado com a empresa Rabel Viagens e Turismo, contrariando o disposto no artigo 67 da Lei 8666, de 93. A ausência de instauração de procedimento administrativo para apuração de responsabilidade pelo descumprimento contratual por parte da empresa R.A. Comércio e Equipamentos de Informática Limitada, insuficiência de pesquisas de preço por ocasião de adesão à ata de registro de preços decorrente do pregão eletrônico 035 de 2014 e emissão de empenho em data posterior à ocorrência da despesa. Afora as irregularidades listadas, foram objeto de ressalvo os seguintes apontamentos. Não designação do responsável pelo controle interno, a ausência de ciência do gestor no parecer sobre as contas da entidade, saldo de restos a pagar processados do exercício de 2014 no valor de R$ 360,00, sem o devido pagamento, a atuação de sete processos de despesa pública para uma única contratação, a ausência de formalização de termos de cooperação técnico com a UFAC para participação e patrocínio de eventos científicos e a ausência de pagamento de diárias no valor de R$ 6.069,00, ocasionada pela ausência de CPF de credor estrangeiro. Posteriormente, fundamentada no princípio da verdade real, a Relatoria autorizou a juntada de nova documentação de defesa protocolada pelo gestor. A instrução subsequente concluiu que foram saneados os itens 1 e 2 acima, alterando seu posicionamento quanto ao item 3, considerando como ressalva as contas em razão da ausência de apuração de prejuízo ao erário, apesar de ratificar a inércia da gestão quanto à instauração do processo administrativo exigido no caso. Por fim, tendo em vista que os itens 4 e 5 deste pronunciamento foram considerados como falhas pela análise técnica, a terceira inspetoria concluiu a instrução do feito opinando pela regularidade com ressalva das contas em tela, com fundamento no inciso 2 do artigo 51 da Lei Complementar Estatual 38, de 93. O processo retornou a este MPC em 23 de agosto de 2018. Compulsando os autos, constata-se esclarecida a pendência relativa ao inventário, desconstituindo qualquer ocorrência de dano concernente aos bens patrimoniais da origem, bem como se verifica o saneamento da ocorrência descrita no item 2, permanecendo, contudo, as demais irregularidades expostas nos itens 3 a 5 e as ressalvas elencadas nas alíneas AAF. Concernente ao item 3, a instauração de processo administrativo não representa uma faculdade ao gestor, e sim obrigação legal, ainda que não tenham sido constatados prejuízos financeiros ao erário. A ausência de apuração das responsabilidades e respectiva aplicação das penalidades permite que a empresa inadimplente continue contratando com o poder público e, mais grave ainda, com potencial risco de repetir a conduta verificada. O fato exposto no item 4 registra pesquisa de preços deficiente na adesão à ata de registro de preços resultante do pregão eletrônico 035 de 2014. Contudo, não houve apuração quanto à vantajosidade do procedimento adotado ou mesmo uma possível ocorrência de sobrepreço. Finalmente, quanto à irregularidade do item 5, verifica-se que se refere ao pagamento de diárias cuja emissão dos empenhos ocorreram em datas posteriores aos efetivos deslocamentos, violando disposição prevista no artigo 6º do decreto estadual 6.854 de 2002. Ademais, houve a anulação dos citados atos no mesmo dia das emissões sob a alegação da falta dos repassos respectivos infringido de exposição contida no artigo 36 da Lei nº 4.320, de 1964. Parte dessas despesas foram pagas em 2016 como despesas de exercício anterior, permanecendo sem pagamento as despesas atinentes ao credor com pendência cadastral junto à Secretaria da Fazenda. Ante o exposto, este MPC opina pela emissão de acordo considerando irregular a prestação de contas da FAPAC, exercício de 2015, pela aplicação de multa à sanção com fundamento no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar 38, de 1993, ao Sr. Mário Jorge Ribeiro, presidente, pelas irregularidades apontadas nos itens 3 a 5, deixo de parecer, as quais configuro graves infringências às normas legais pertinentes, dosada a critério do plenário, e pela notificação da origem para adoravante corrigir as falhas apontadas nos itens A, AF, deste pronunciamento sob pena de responsabilidade em caso de reincidência. Com a palavra, a relatora para o seu voto. Excelência, assente o exposto, já vou deixar também de ler o relatório, tendo em vista que já foi exaustivamente lido pelo Ministério Público, e assente o exposto, o voto nos termos do artigo 51, inciso 3ª linhas B e C, da Lei Complementar Estadual nº 38, pela reprovação da prestação de contas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Acre, FAPAC, exercício de 2015, responsabilidade do senhor Mauro Jorge Ribeira, julgando a irregular e em razão. E três itens que, normalmente, o pleno também não tem esse entendimento que eu tenho. A ausência de pesquisa de mercado, de modo a verificar a vantajosidade, da adesão e posterior contratação, GMS 10 Comércio e Serviço de Informática Limitada, através do contrato 005-2015, não instalação de processo administrativo para apuração da responsabilidade da pessoa jurídica, RA, Comércio de Equipamento de Informática Limitada, diante da inexecução total do contrato firmado, emissão de empenhos após a ocorrência da despesa e posterior anulação, em desacordo com o artigo 36 da 4.320, e ainda as falhas formais destacadas ao longo desse voto, e já lidas pelo Ministério Público, fixação da multa prevista ao senhor Mauro Jorge Ribeira, no valor equivalente a R$ 3.570, com o fundamento do artigo 89, inciso 2º e 3º, da Lei Cumprimentar 38,93, e com o artigo 139, inciso 2º e 3º do Regimento Interno, em razão das falhas apuradas, considerando o efeito pedagógico e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias, em caso de descumprimento, deverá ser procedida a sua cobrança pela via judicial. Notificação do atual gestor, da fundação ou do órgão que vier a suceder, para a ciência das irregularidades ressalvas detectadas, especialmente para a correção dos itens 3.1.2 e 3.1.8, de tudo, dando ciência a esta corte na remessa da prestação de contas do exercício, remessa do acordo ADAFA para acompanhamento, e remessa dos autos ao arquivo, após as formalidades obrigatórias, eu voto, senhor presidente, senhoras e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Conselheiro Antônio Malheiro. Eu queria pedir vênia à nobre relatora para divergir no entendimento da conta. Então, aqui foram apurados três fatos, que era o descumprimento do contrato, só que nessa situação não houve pagamento, então, pelo executor, ele realmente descumpriu o contrato, mas se não houve pagamento, eu não tenho que falar em dano do gestor, eu posso até achar que ele podia ter tido uma ação mais contundente, mas se ele não pagou por si só, ele já se respondou. O segundo item é que ele fez adesão a uma ata e não fez a pesquisa de preços. Com relação a isso, nós temos indicado falha. O fato de não fazer uma adesão, coloca o gestor no risco dele ter que vir a devolver dinheiro, porque a ata não era a mais ajustada, mas ela por si só não é uma irregularidade, ele correu o risco. A mesma situação no último, houve um empenho posterior ao início da despesa, que foi o seguinte, houve uma execução de diárias e elas foram empenhadas a posterior, e foram pagas a posterior. E a despesa no serviço público, ela é contabilizada no ato complexo, ela começa no empenho, passa pela liquidação, vai para o pagamento. Eu não posso ter pagamento sem empenho, mas eu posso ter um pagamento posterior ao empenho e posso, às vezes, até ter um empenho depois da despesa. E o tribunal já falou isso. Não é que isso seja recomendável. Não. Porque o empenho e o orçamento é a precaução do gestor. Ou seja, o gestor tem um bolo aprovado pelo povo na Assembleia e ele vai fatiando o bolo através do empenho. Quando ele não empenha, ele corre o risco de, quando precisar do bolo, não ter mais. E aí ele entra na irregularidade. Neste caso, não. Ele fez uma regularização de um ato que já existia. Então, nesse sentido, eu voto apenas pela irregularidade com ressalva da presente prestação de fontes. Conselheiro Ronaldo Polanco. Eu acompanho o entendimento do conselheiro Malheiro. Conselheira Nalu. Da mesma forma, senhor presidente. Voto com o entendimento do conselheiro Malheiro. Deu, então, empate. É isso? É isso. Eu acompanho o novo conselheiro Antônio Malheiro. Provado por maioria nos termos do voto do conselheiro Antônio Malheiro. Seguindo a pauta, o processo 24.222, que continua como relatora, a nova conselheira do Siné Benício. Muito bem. Cuida-se de pedido de adiamento. Estou aqui com o pedido de adiamento em mãos. Portanto, vou lê-lo. Cuida-se de pedido de adiamento do julgamento da presente denúncia, designado para esta data, formulado pela senhora Fernanda de Souza Sem César, por meio de seu advogado, doutor Hilário de Castro Melo Júnior, em razão de seu patrono estar na cidade de São Paulo, o que o impossibilita de realizar a sustentação oral, a qual entende necessária para o deslinde do feito, uma vez que pretende discorrer acerca da regularidade da contratação discutida, consoante a leitura que agora faço ao plenário. O breve relatório. Sabe-se que nos termos do artigo 937 do Código de Processo Civil é possível a sustentação oral na sessão de julgamento de alguns processos em trâmite nos tribunais e conforme o artigo 77 do Regimento Interno desta Corte, ela deve ser requerida antes do início da sessão. Prosseguindo, o feito foi incluído na pauta de julgamento da sessão de número 1.352 ordinária e sua publicação ocorreu no Diário Eletrônico de Contas 1.031, de 29 de junho de 2019, portanto, antes do embarque do nobre advogado, dia 30 de junho de 2019, à meia-noite e 10 minutos, a demais verifica-se nos autos que o subscritor do presente pedido não é o único habilitado para atuar na defesa dos responsáveis, portanto, sua ausência não impede o julgamento do presente feito. Transcrevo dos tribunais pátrios, emenda a grava regimental em deferimento de pedido de adiamento para sustentação oral, parte que não comprova o impedimento alegado e possui outro advogado, constituído a ausência de direito protestativo do advogado ao adiamento da sessão de julgamento, precedência do STJ e desse Tribunal de Justiça agravante que interpôs recurso especial contra o acórdão proferido na apelação sobre a qual reclama, neste recurso, o indeferimento do adiamento da sessão de julgamento. Posto isso, indefiro o pedido de adiamento do julgamento do presente feito e determino a remessa do mencionado expediente à Secretaria das Sessões para proceder à juntada do requerimento ao mencionado feito. O requerimento é este, insigne o conselheiro relatora, Fernanda de Souza, sem césar, vem respeitosamente em presença de vossa excelência, por intermédio de seu advogado expor, e ao final requerer, consta o destaque de sessão de julgamento do feito epigrafado, cujo objeto prende-se a execução de termos de ajuste de conduta TAC, realizado com o Ministério Público do Trabalho, bem como aos fundamentos para a dispensa de licitação para fins de contratação pública para a PPRA e PCMCO. Pois bem, quanto à execução do TAC, não subsiste a legada inadimplência, do contrário à Municipalidade Brasileira, envidou os atos possíveis e necessários para o cumprimento do seu objeto, todos esses devidamente apresentados à respeitável procuradora do trabalho, bem como ao respeitável juiz trabalhista. Ocorre que nos autos judiciais consta a certidão, asseverando que o município de Brasileia, nada obstante intimado, deixou transcorrer em Nauves, em seja para manifestação que teria desencadeado a fase procedimental de satisfação das cláusulas penais com a liquidação de multa combinatória. Em particular, é importante asseverar que o ente público, há muito, já comprovando aqueles autos que a cumpisca, a Secretaria Judiciária da Vara Trabalhista, deixou de notificar via sistema próprio a douta procuradora-geral do município, à época devidamente habilitada, é para funcionar no feito, constando pendente de deliberação judicial o pedido de anulação do processo desde a indigitada publicação. Já no que respeita à urgência do tema, a ponto da municipalidade ter se valido de dispensa de licitação, é fato claro e incontroverso que, quando da sua posse, a Excelentíssima Prefeita deparou-se com a tramitação de prazo para cumprimento do objeto do TAC, celebrado pela administração passada, isto é, deparou-se com a premente necessidade de contratar a empresa hábil para o fim colimado no TAC, cujo procedimento, sem a celeridade de fato executada, fatalmente frustraria o objeto contratual consoante celebrado. Nada obstante, diz aqui o advogado, consta o ofício do respeitável secretário municipal, dizendo-se ciente do TAC, somente em abril, isto é, após a formal expressão de urgência da matéria, o evento per si não modifica a verdade real dos fatos, isto é, que quando, do início do mandato, a Excelentíssima Prefeita concretamente pendia prazo para cumprimento de obrigação constante em TAC, o que demandou pronta e eficaz iniciativa para dar vazão ao munos definida em contrato. Todas estas argumentações, nada obstante, constarem neste caderno administrativo, demandam apresentação e justificação expressa e verbalizada através de sustentação oral. Porém, este caosídico resta impossibilitado de comparecimento à sessão deste dia 31 de janeiro, pois encontra-se na cidade de São Paulo assim, considerando ser o profissional apto à realização da necessária sustentação oral e certamente dissipará quaisquer eventuais dúvidas quanto à lisura dos atos da municipalidade e por decorrência da Excelentíssima Senhora Prefeita e diante da justificada impossibilidade de comparecimento na sessão datada para este dia 31 de janeiro, requer que seja o feito retirado de pauta para redesignação em posterior sessão quando poderá ser exercido com plenitude o amplo direito de defesa. São Paulo para Rio Branco em 30 de janeiro de 2019, Lário de Caixa Melo Junho. Eu li aqui o pedido, li o despacho, estou indeferindo, tendo em vista que a banca de advogados não consta apenas de um, mas de vários advogados. Nesse sentido, eu solicitei aqui no meu despacho que seja encaminhado aqui a esse expediente à Secretaria das Sessões para proceder à juntada do requerimento desse feito e prossigo no julgamento. Trata-se os autos de denúncia formulada pelo senhor Pedro Diego Costa de Amorim contra a ilustre prefeita municipal de Brasileia, senhora Fernanda de Souza Sem e César e os secretários municipais de administração e finanças, senhores Edmilson Rufino de Lima e Licurgo Tadeu de Souza Sem, em razão da contratação sem o devido procedimento licitatório da pessoa jurídica Medicina e Segurança do Trabalho por seu representante senhor Djalma Aparecido dos Santos no valor de 15 mil reais para a elaboração dos programas de prevenção de risco ambiental PPRA e de controle médico de saúde ocupacional PCMSO e dos laudos de insalubridade e periculosidade. Após a distribuição dos autos em 4 de dezembro de 2017 a DAFO após diligências via Lincoln se manifestou pela aplicação de multa aos denunciados com fundamento no artigo 89 segundo da lei complementar estadual 38 barra 93 e remessa do apurado ao Ministério Público do Estado do Acre Folhas 225 233 em obediência ao previsto no artigo 57 da lei complementar estadual número 38 barra 93 bem como aos princípios do contraditório da ampla defesa foi determinada a citação dos responsáveis tendo eles apresentado justificativo às folhas 252 de 2001 e 267 e 2008 e sobre as quais a DAFO se manifestou mantendo as irregularidades detectadas e entendendo cabível a condenação dos denunciados ao pagamento de multa em razão do descumprimento da lei 866 bia mais 93 e 6263 da 4.320 e 64 Ministério Público de Contas por filhos procuradora doutora Ana Helena de Zavido Lima pronunciou-se as folhas 306 e 309 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procuradora para sua manifestação senhor presidente senhoras e senhores trata-se de denúncia formulada pelo procurador jurídico do município de Brasilé senhor Pedro Diego Costa de Amorim contra a prefeitura municipal de Brasilé em razão da contratação de pessoa física sem licitação para a elaboração e implantação dos programas de prevenção de riscos ambientais PPRA e programa de controle médico de saúde ocupacional PCMSO sustenta o denunciante que no dia 17 de abril de 2017 o ente municipal realizou a contratação sem procedimento licitatório do senhor Djalma parecido dos santos para a elaboração e implantação dos programas citados bem ainda dos laudos de insalubridade e periculosidade assevera que somente teve conhecimento desta contratação em 5 de junho de 2017 para fazer juntar os autos do processo de número 225 43 2017 ponto 5 ponto 14 0411 para que a gestora não fosse responsabilizada no termo de ajustamento de conduta informa que no dia 21 de setembro de 2017 foi feito um acordo extrajudicial com a procuradoria do trabalho para o cumprimento do referido acordo referido TAC sendo que após a realização desse acordo foi surpreendido para emitir parecer jurídico nos procedimentos administrativos 67 de 2017 cujo objeto era a contratação de pessoa com formação profissional para prestação de serviços técnicos em segurança do trabalho com o objetivo de implementação do PPRA e 68 de 2017 onde o objeto era a contratação de pessoa com formação profissional para prestação de serviços como médico para a implantação do PCMSO razão pela qual protocolou a presente denúncia solicitando providências O relatório de análise técnica sugeriu a notificação dos responsáveis para que se manifestassem sobre as regularidades levantadas especialmente a contratação direta acima do limite de dispensa sem parecer jurídico a respeito e publicidade dos extratos consulta de preços insuficientes bem como pagamento antecipado contrariando os artigos 62 e 63 da lei 4.320 de 64 com efeito foram citados para a defesa a senhora Fernanda de Souza sem prefeita e os senhores Licurgo Tadeu de Souza sem secretário de finanças e Edmilson Rufino de Lima secretário de administração que aproveitaram a oportunidade o relatório de análise técnica complementar constatou que a contratação do serviço ocorreu em valor superior ao limite legal permitido inciso 2 do artigo 24 da lei 8666 e com a pesquisa de apenas 2 fornecedores privados além da ausência de parecer jurídico para dispensa e ausência de publicidade do termo de ratificação da dispensa verificou ainda que o contrato não possuía previsão de prazo de vigência para execução do serviço e que houve o pagamento antecipado de 4.500 reais pelo que sugeriu o conhecimento da denúncia para no mérito dar-lhe provimento no sentido de multar os responsáveis o processo foi encaminhado a este órgão em 13 de setembro de 2018 analisando as peças constantes do feito verifica-se que a denúncia preenche os requisitos de admissibilidade eis que redigida em linguagem clara e objetiva contém o nome do representante sua qualificação e endereço bem como a matéria retratada de competência deste tribunal e a responsável sujeita à jurisdição desta corte de contas devendo ser conhecida quanto ao mérito registro que o órgão municipal realizou a contratação do senhor Djalma para prestação de serviço para elaboração e implantação dos programas PPRA e PCMSO sem o devido processo de acesso licitatório e sem qualquer justificativa plausível para eventual contratação direta seja por dispensa ou inexigibilidade o que contraria a constituição federal e a lei de licitações além disso vale registrar que para a realização de despesas através de contratação direta por dispensa de licitação a administração deveria observar o limite máximo legal estabelecido na época da contratação que era 8 mil reais embora o decreto 9.412 tenha elevado o valor máximo da dispensa de 8 para 17 tal não alcança o fato analisado sobre isso tudo em princípio em razão do princípio que o tempos regit actum de que a lei se aplica ao fato de que a lei que se aplica ao fato é a lei do tempo de sua realização logo se na época da contratação o ente ultrapassou o limite legal para dispensa verifica se é ocorrência de grave infração a norma legal igualmente não se verifica no feito a ocorrência de contratação emergencial sobretudo porque não restou comprovados danos e riscos que a deflagração de um processo licitatório acarretaria para a administração já que o próprio termo de ajustamento de conduta firmado entre o município de Brasileia e o Ministério Público do Trabalho fixa um prazo de 180 dias suficientes para providenciar a contratação do serviço sem prejuízo da legalidade ademais no caso agora abordado não houve a emissão de parecer jurídico sobre a dispensa nem a publicação do termo de ratificação da dispensa em imprensa oficial o que contraria o disposto do parágrafo único do artigo 26 e o artigo 38 ambos da lei de licitações e contratos além disso a contratação se baseou na pesquisa de apenas dois fornecedores privados valendo destacar que o ente municipal não consultou outros preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública afrontando o disposto no inciso 5 do artigo 15 da lei 8666 por fim constata-se que o contrato foi realizado sem previsão de prazo de vigência para sua execução e efetuado pagamento antecipado no montante de 4.500 em desacordo com o inciso 4 do artigo 55 da lei 8666 de 93 e artigos 6263 da 4.320 dessa forma observa-se a ocorrência de diversas infrações das normas legais valendo destacar ao contrário do que alega a defesa que registrou individualizada a responsabilidade da senhora Fernanda de Souza prefeita e dos senhores de Licurvo Tadeu de Souza e Edmilson Fino de Lima antisposto a GMPC opina pelo conhecimento da denúncia e numérito pelo seu provimento para aplicar a multa aos responsáveis dosada pelo plenário em decorrência das graves infringências às normas legais consoando o disposto do inciso 2 do artigo 89 da lei complementar estadual 38 de 93 e encaminhar a cópia da decisão ao Ministério Público do Estado do Acre para conhecimento e adoção das providências que entender cabíveis Com a palavra a senhora relatora para seu voto Obrigada, senhora Esse é um processo que mostra dificuldades dos gestores quando assumem quando a prefeita que ela assumiu na sequência ela tomou conhecimento por notificação do Ministério Público do Trabalho que havia um TAC anterior que não havia sido cumprido Então, quando eles foram demandados pelo Ministério Público do Trabalho eles rapidamente talvez até sem tomar muito conhecimento da situação se apressaram e correram a fazer então uma contratação para cumprimento do TAC que havia sido assinado na gestão anterior e nesse sentido aqui eles encorreram então no descumprimento da lei de licitações e na sequência houve uma série de desentendimentos talvez uma falta maior de comunicação inclusive na sequência dessa situação toda que houve até um pedido do Ministério Público de retirada de 120 mil da Prefeitura em face do descumprimento da execução quando a gestora alega e até a execução desse TAC foi cumprido com relação ao processo aqui especificamente do Tribunal ficou configurada realmente o descumprimento da lei de licitações tendo em vista a contratação sem o procedimento licitatório e os demais problemas já aqui manifestados no parecer ministerial posto isso e considerando a manifestação da diretoria de auditoria financeira orçamentária e do Ministério Público de Contas voto pela aplicação de multa aos senhores Fernanda de Sousa Sem, César e Edmilson Rufino de Lima e Licurgo Tadeu de Sousa Sem o valor equivalente a 500 BFs para cada um consoante preconizado no artigo 139 segundo do Regimento Interno desse Tribunal que perfaz a quantia de 3.570 reais e ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre em 30 dias nos termos do parágrafo terceiro do mencionado dispositivo legal notificação dos senhores Fernanda de Sousa Sem, César Edmilson Rufino de Lima e Licurgo Tadeu de Sousa Sem para pagamento da multa fixada no prazo assinalado cientificando-os de que na hipótese desse cumprimento haverá sua cobrança pela via judicial nos termos da legislação de regência envio de notificação ao denunciante acerca do apurado dos autos e recomendar à senhora prefeita municipal de Brasileira a observância do artigo 3721 da Carta Federal e da Lei das Licitações após a formalidade envio dos autos ao arquivo é como voto destacando e eu creio inclusive que na fase recursal a prefeita possa vir com maiores documentos já provando toda essa circunstância que aqui nos autos não se encontra em votação conselheiro José Augusto oi voto conselheiro Valmir Ribeira voto com a relatora sua presidente Antônio Malheira excelência fogo amigo denúncia do procurador do município por isso veio tão bem instruída então também atuava no município não é isso que está estranho é foco amigo nossa senhora a procuradora a qual deveria ter sido enviado o comunicado não recebeu excelência então nesse sentido eu acompanho o voto da nova relatora pela aplicação da multa divergindo apenas no valor da multa porque este plenário tem mantido toda vez que a multa é relativa a processos licitatórios qualquer que seja o valor de 1 a 10 milhões 14.280 é sempre não fez listação tem sido 14.280 então em função disso eu acompanho o voto da nova relatora divergindo apenas no valor para colocar a multa nos 14.280 é como voto e este pleno já tem decidido nesse sentido o novo conselheiro Valmir se vai mudar o entendimento eu acompanho o entendimento quanto a multa também com o nobre conselheiro Malheiro Malheiro conselheiro Ronaldo Polanco me parece que não é só fogo amigo o rapaz o procurador ele é convocado inimigo né só tinha uma vaga para o procurador e ele é feito lá um processo burocrático ele está em vias de sair e lá qualquer atividade nem está atuando mais não está atuando mais ele ele dá para ver que ele só que ele fez um processo até bem instruído até pela habilidade dele mas é fogo inimigo não existe independência da procuradoria para não se dá esse valor para defender realmente o estado ali naquele momento bom eu acompanho a relatora e na expectativa também de vir novas informações com certeza foi o que eles pediram hoje para suspender e realmente não tem um fundamento legal para adiamento do feito mas eu creio firmemente pela inclusive pela toda a explicação que foi dada pela prefeita pela procuradora que elas estiveram inclusive aqui no tribunal que esses fatos eles sejam explicados é os processos locais assim dos TAC dos termos de ajuste de conduta conduzido pelo Ministério Público Estadual são muito incisivos e às vezes como você falou o gestor ali ele não tem uma limitação não tem uma procuradoria que você possa contar aí ela conta com um escritório externo para poder ajudar inclusive eles cumpriram fizeram a execução do TAC quando o Ministério deu seis meses para eles comprovarem o cumprimento e eles já tinham feito o cumprimento eles não puderam comprovar porque a notificação foi para outro lugar e não para onde deveria ir razão pela qual houve o pedido inclusive de retirada de 120 mil dos cofres da municipalidade Conselheira Analu Maria com a relatora por maioria no termo do voto da conselheira relatora vem sendo o conselheiro Malheiro e o conselheiro Valcão no valor da multa passamos ao processo de 17.306 que agora tem como relatora a sua excelência conselheira Analu Maria que eu passo a palavra senhor presidente eu lhe cumprimento como também nossa procuradora chefe em exercício as conselheiras e os conselheiros a todos aqui presente tratos altos esse processo eu vou retirar de pauta senhor presidente é o 17.306 passamos ao processo 24.461 que tem como continua como relatora a nova conselheira Analu Maria obrigada senhor presidente tratos altos de processo autônomo na prefeitura municipal de Capixaba para apurar o descumprimento quanto a não adoção das medidas para recondução prevista no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal referente aos gastos com pessoal além do máximo permitido e definido no artigo 20 siso 3b da lei de responsabilidade fiscal até o segundo quadro de mérito de 2017 solicitado por meio da secretaria das sessões em decorrência do descumprimento do item 1 do acordo TCE 1814 de 2017 segundo a câmara é o nosso RGF segundo o quadro de mérito de 2017 é um processo bem conhecido da gente ao ministério público por meio de senhor e luz procurador doutor João Isidro de Melo Neto manifesta-se a folha 27 28 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procuradora para sua manifestação senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de procedimento originado de decisão da corte objeto do acordo 1814 do acordo 1814 2007 da segunda câmara exarado exarado nos autos do processo eletrônico 126058 relatório de gestão fiscal da prefeitura municipal de capixaba referente ao segundo quadrimestre de 2017 que noticiou o excesso das despesas totais com o pessoal da entidade desde o exercício de 2014 sem que o gestor adotasse as medidas saneadoras previstas no artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal conforme análise técnica a despesa com o pessoal da prefeitura municipal de capixaba referente ao segundo quadrimestre de 2017 representou 63,04% da receita corrente líquida muito superior ao limite máximo fixado em lei que é de 54% ademais verificou ainda que aludida extrapolação e a inércia do gestor contra a audação das medidas saneadoras correspondentes perdura desde o exercício de 2014 conforme demonstra o gráfico 1 constante a folha 7 do processo TCEACR 126058 que noticia em 2014 o limite era de 71,72% da receita corrente líquida em 2015 69,96% em 2016 62,20% e 63,04% até o segundo quadrimestre de 2017 devidamente citado para justificar a omissão o gestor quedou-se inerte o processo chegou ao MPC em 10 de janeiro de 2019 o artigo 23 da LRF determina aos gestores públicos que tão logo constatada a extrapolação do limite da despesa total com o pessoal adotem as providências necessárias da sua redução nos dois quadrimestres seguintes sendo obrigatória a redução em pelo menos um terço já no primeiro quadrimestre da análise dos autos observa-se que o prefeito de Capixaba não promoveu a redução a que alude o artigo 23 desse modo incorreu nas penas da infração administrativa prevista no inciso 4 do artigo 5º da lei federal 10.028 de 2000 antes exposto o CXMPC opina pela aplicação da multa prevista no artigo 5º inciso 4 parágrafos 1º e 2º da lei federal 10.028 de 2000 ao senhor José Augusto Gomes da Cunha em razão de sua omissão no dever de promover no prazo previsto tem lei a redução da despesa total com o pessoal da prefeitura de Capixaba nos termos do que determina o artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal sem prejuízo de notificação alta gestor para que promova a imediata redução da despesa total com o pessoal caso ainda persista o excesso de tudo dando ciência a este tribunal sob pena de responsabilidade em caso de desobediência é o pronunciamento com a palavra sua excelência para o seu voto é esse é um voto aqui que eu divijo do plenário então só estou colocando isso por uma questão de honestidade processual então vou direto ao voto notificar atual prefeito de Capixaba senhor Antônio Cordeiro da Silva para que reconduza as despesas de pessoal para o patamar exigido nos termos do artigo 23 da lei de responsabilidade fiscal uma vez que o limite atual da despesa com o pessoal do executivo municipal encontre-se no percentual de 69 61% notificar o senhor José Augusto Gomes da Cunha prefeito de Capixaba época acerca do teor dessa decisão encaminhar a DAF para acompanhar as medidas sendo tomadas por aquela prefeitura a esse respeito é obrigatória a recondução da despesa de pessoal do executivo municipal remessa do apurado nesse feito a Câmara Municipal de Capixaba para conhecimento e acompanhamento que entender pertinente após formalidade de estivo pelo arquivamento dos autos é o voto senhor presidente em votação conselheiro José Augusto começa aquela existência da multa de 14 dias e a gente tenta é dura e o meu voto é decidido já das decisões anteriores no tribunal conselheiro Valmir Ribeiro pessoalmente o meu voto é igual ao voto do conselheiro José conselheiro José Augusto Valheiro acompanho o voto do conselheiro José Augusto assim é assim conselheiro Ronaldo Polanco eu acompanho da mesma forma o voto do conselheiro José Augusto nesse caso conselheira do Cineia mesmo forma o voto do conselheiro aprovado por maioria nos termos do voto do conselheiro José Augusto aplicação de multa encaminhamento à Câmara que reduza os limites que a DAFO acompanhe encaminhamento de cópia ao Ministério Público a Câmara e ao TJ é aprovado por maioria dos termos do voto do conselheiro José Augusto vencida nobre conselheiro Analu Maria que continua com a palavra com o processo 24 750 esse processo também senhor presidente eu vou retirar de balda pois não nobre conselheira passamos ao processo 124 314 que continua com vossa excelência obrigada cuido os altos da prestação de conta da companhia de desenvolvimento industrial do estado do AXS 2016 de responsabilidade senhor João Pereira da Costa Lima diretor-presidente tendo o senhor Manuel Wanner Machado Pérez a condução e a responsabilidade da questão da contabilidade foi encaminhado toda a documentação e o Ministério Público de Contas junto a esse tribunal manifestam em pronunciamento da lava da indústria procuradora doutora Ana Helena de Azevedo Lima é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procuradora para sua manifestação senhor presidente senhoras e senhores a prestação de contas em referência de responsabilidade do senhor João Pereira da Costa diretor-presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas no dia 25 de abril de 2017 a análise técnica procedida verificou que as contas da Codizac relativas ao exercício de 2016 expressam de maneira geral a exatidão das informações orçamentárias financeiras patrimoniais e demais atos de gestão do período examinado entretanto apontou que os bens imóveis da ordem de 304.843 reais e 21 centavos apesar de possuírem escritura não foram registrados no cartório de registro de imóveis tampouco foram atualizados por meio da reavaliação o que contraria as disposições contidas no artigo 96 da lei 4.320 de 64 nominado com o artigo 9º da lei 6.404 de 76 reluzou o são TCEC 87 de 2013 item 13 do anexo 10 do manual de referência terceira edição pelo que sugeriu a aprovação da matéria com ressalva anotando-se um prazo para que o atual gestor promova as medidas necessárias no sentido de regularizar a impropriedade apontada regularmente citada em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa do contraditório o responsável não aproveitou a oportunidade o processo foi encaminhado eletronicamente a este órgão em 24 de 10 de 2018 analisando as peças constantes do feito verifica-se que as informações decorrentes das execuções orçamentárias financeiras e operacionais da companhia evidenciadas nos demonstrativos contábeis alinham-se com os demais relatórios contidos na prestação de contas anual no que se refere a execução patrimonial verifica-se de fato os bens imóveis da ordem verifica-se que de fato os bens imóveis da ordem de 304 possuem escritura e constam no ativo imobilizado no entanto não foram reavaliados tampouco registrados no cartório de imóveis conforme evidencia a nota explicativa de folhas 18 e 19 o que contraria a legislação pertinente ademais a instrução apontou que o responsável pela Codisacra encaminhou a relação dos processos judiciais folha 146 item 5.2 todavia não consta informação do valor das causas em cada processo o que contraria as orientações contidas no manual de contabilidade aplicado ao setor público antes exposto considerando que as impropriedades apuradas não representam a princípio prejuízo ou risco de dano ao erário este MPC acompanha a instrução e opina pela aprovação das contas da companhia de desenvolvimento industrial do estado do aco Codisac exercício de 2016 considerando as regulares com ressalva com fulcro no inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 93 valendo as ressalvas como determinação para a correção na próxima edição da espécie sob pena de responsabilidade com a palavra do relator para seu voto da mesma forma senhor presidente pela missão de acordo com fundamento do inciso 2 do artigo 51 da lei complementar estadual 38 de 96 considerando regular com ressalva a prestação de conta da companhia em desenvolvimento industrial do estado do Acre a Codisac do inciso 2016 tendo como responsável senhor João Pereira da Costa diretor presidente da época valendo como ressalvo contido nas alíneas A e B acima mencionada e parte integrante do meu voto pela notificação do atual diretor presidente da Codisac para tomar a ciência dessa decisão para dotar devidas correções em relação à regularização dos bens imóveis junto ao cartório de imóveis para próximas edições sob pena de responsabilidade legal da ciência ao governador do estado do Acre ao presidente da Assembleia Legislativa do resultado apurado por essa cor de conta para conhecimento e providência no que diz respeito à inoperância da Codisac em desacordo com a prática da eficiência exigida da administração pública aproveito a oportunidade senhor presidente e peço ao senhor que analise a possibilidade de fazermos do mesmo jeito que a gente fez quando eu estive na presidência onde abrimos uma ida a todas as indiretas e para detectar a quantidade de cargos comissionados e a relação daquela questão da presidência quanto ganha o presidente vice-presidente diretor financeiro diretor orçamentário que pelo que conta pela imprensa continua a mesma coisa do que era criticado na administração passada de que presidente vice-presidente quer dizer se fala da inoperância das indiretas e continuam a mesma situação da administração passada de colocando pessoal lá como presidente vice-presidente diretor financeiro então que se peça a atualização agora dessa nova administração do mesmo jeito como a gente fez na administração passada quando o presidente pedir o levantamento de cada uma dessas indiretas e que a gente possa encaminhar ao governador e também ao presidente da Assembleia está na hora de resolver o problema não é com acomodações políticas que nós iremos resolver conforme a imprensa e eu quero bem frisar aqui que conforme a imprensa se tem está mantendo se aquela mesma relação de acomodações com valores bem grande com relação a as pessoas que vão para as empresas eu acho que está na hora da gente ver porque e logo no início que é para cortar essas situações após as formalidades de estilo senhor presidente pelo arquivamento dos autos pois não nobre conselheira concordo com a senhora mas pelo que eu sei há uma nova estrutura já votada na Assembleia dessas instituições que pelo que eu vi senhor presidente a Codizac ficou com valor de 13 mil reais a presidência mas era mais 13 mil mas 13 mil para uma empresa se nós eu não consigo entender isso se nós estamos querendo trabalhar de verdade fazer uma coisa diferente eu acho que 13 mil para uma empresa que não faz absolutamente nada é um absurdo eu concordo com vossa excelência não estou defendendo aqui salário de ninguém mas tem uma nova estrutura que foi aprovada na Assembleia que eu acho que está chegando ao tribunal já deve ter chegado com a nova lei de formação de cargos salários que a gente vai ter que levantar tudo isso aí sim daí para aí a gente passar para ver com essa nova estrutura que foi aprovada na Assembleia José Augusto seu voto por favor senhor presidente eu tenho uma visão há muito tempo sobre essa questão dessas empresas quando se trata da manutenção nós sabemos que a grande dificuldade é o passivo quando se trata de previdência essencialmente e há anos o estado vem mantendo isso eu concordo em gênero número e grau com a relatora e pergunto se ela mandou que se enviasse cópia ao Ministério Público estadual desse feito não eu boto nesse sentido desconsiderando que nós não temos determinativo de julgamento e o Ministério Público oferece a denúncia porque isso é um descalabro que se perpetua no Acre há mais de 20 anos com essas empresas fechadas a senhora tem razão em gênero número e grau agora eu acho que alguém está sendo omisso na comunicação desse fato ao executivo que é o grande responsável por isso então eu acompanho a relatora mas acrescento a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público estadual para que se tome conhecimento que nós não temos nada a ver com essa história amanhã de como os governos querem responsabilizar os tribunais com relação à situação dos governos anteriores e eu acrescento senhor presidente queria colocar uma situação como bem colocou o conselheiro Zé Augusto o maior problema dessas empresas elas são a questão dos passivos então eu vou ganhar 13 mil reais para resolver problema de passivo durante 4 anos essas coisas que eu acho que a gente deve colocar sem dúvida votação conselheiro Valmir Ribeiro acompanho o voto do conselheiro José Augusto não sei se a presidente aqueceu ou não mas conselheiro Antônio Malheiro no voto eu acompanho o voto da nobre conselheira relatora senhor presidente conselheiro Antônio Malheiro excelência estamos tratando de dois assuntos o primeiro é com relação à prestação de contas a nobre relatora votou pela regularidade com ressalvas então eu acompanho no voto o entendimento da nobre relatora quanto ao segundo eu quero dizer que a conselheira Nalu tem perfeita razão sim sem dúvida é porque nós devemos também fazer este acompanhamento já houve um reordenamento então os salários que eram de 16 a 19 mil pelo que eu entendi na lei passaram para 13 mil e pelo que eu entendi porque os gestores vieram aqui fazer um registro da nova organização eu entendi que um único gestor acumulou todas então e por que porque a lei quando veio ela falou assim é importante a gente fiscalizar mas é importante a gente fiscalizar por isso que é importante é importante e eu queria inclusive acrescentar mais alguma coisa neste pedido de verificação é importante que a gente faça esse acompanhamento é importante até porque se nós não o fizermos mesmo que hoje não tenhamos um em cada caixinha se nós fecharmos o olho amanhã poderá ter então eu concordo com a nobre conselheira da lua só que eu queria fazer mais uma sugestão é que nestas empresas principalmente Codizacre Colonacre havia um patrimônio distribuído e nós precisamos verificar essa situação dos terrenos dos imóveis então eu queria acrescentar aqui por que porque senão nós nunca vamos entrar nessa situação nós temos feito decisões aqui mas assim meio pontuais e é importante novamente que dentro do patrimônio como diz o Ministério Público esteja o imobilizado este a gente precisa afetar então olhar a parte pessoal agora que está começando uma nova gestão olhar a parte do imobilizado e a partir daí a gente faz o acompanhamento disso então eu quero acompanhar nessa mesma linha e eu aqui senhor presidente excelência nesse sentido porque está se tratando a pressão de contas de uma empresa nós temos aí para que acompanhando o conselheiro Malino nesse nesse pensamento muita propriedade cadê o patrimônio da Sila o que é que tem lá onde era a Sila apesar de eu acho que ser fantástico que foi feito lá em relação de como acabou mas cadê o que é que esse tribunal sabe os armazém da KGA da Colonac e a de acesso cadê o equipamento da Colonac 40 tratores de 4 numa compra só foi feita onde é que está a sucata desse trator é isso obrigado conselheiro Ronaldo Polanco eu tenho um feliz senhor presidente que além dos temas levantados em que hoje secretário da fazenda nossa colega Semir ficou preocupada com o incremento passivo trabalhista e previdenciário que apareceu numa dessas de uma hora para outra 7 milhões é acrescido num balanço acho que da Colonac ou seja deveria haver um balanço já que se tem ou se tinha uma estrutura no entanto os balanços de uma hora para outra parecem passivos que incrementam a dívida seria interessante que essa dívida fosse logo registrada qual é a dívida mesmo trabalhista qual é a dívida previdenciária com relação aos patrimônios por exemplo em Brasileia hoje há uma reclamação muito grande que o patrimônio lá da da Colonacre aquele armazém que é um dos melhores do estado não é mais propriedade da Colonacre propriedade do Instituto de Previdência Federal e esse como não há negociações eles vão lá e passam em leilão e na verdade esse patrimônio está sendo corroído com o pagamento de dívida o problema é esse por exemplo os trabalhistas tem os processos mas e o valor das causas tem que vir o valor das causas porque senão de certa forma não está não está controlado e não é esse porque não tem o passivo não tem o valor dessas causas embora possam ainda estar em grau de recurso isso tem que ser mas isso tem que vir também são coisas que essas indiretas é difícil porque muita coisa eu acho que não é que sumiu muita coisa já talvez estejam lá em ações trabalhistas e já tem anos até mas tem que fazer o registro conselho tudo isso conselheira Lucinéia senhor presidente eu vou acompanhar a relatura no voto da pressão de conta e vou discordar do encaminhamento eu discordo a minha posição é outra eu conheço um pouco a complexidade disso a autonomia do gestor deve ser preservada no formato da sua gestão e o tribunal concorda no sentido de que o tribunal deve examinar nos atos da prestação de contas e no decorrer do exercício as demais questões de relevância sobre essas empresas a senhora discordo do encaminhamento ao ministério público discordo porque foi julgada regular ela foi regular com ressalva ela foi regular com ressalva eu pedi você ela aqueceu eu estou mandando para conhecimento ela acusou e a conselheira na lua aqueceu o José Augusto eu quero saber se a prestação regular com ressalva vai para o ministério público na verdade a preocupação foi bem clara a preocupação do conselheiro José Augusto a preocupação do conselheiro José Augusto a dar conhecimento ao ministério público estadual é com relação a como é que a gente na prestação de conta aprovado por unanimidade que ela é uma ela é uma no meu relatório eu coloco e foi aprovada aqui por unanimidade que todo mundo aprovou desculpa é que eu já guardei já estou com a outra ela tem uma ela tem uma ineficiência exigida na administração pública eu coloco como conselheira do estado que ela é ineficiente como é que o ministério público não pode não tem que ver essa situação são princípio princípio constitucional princípio constitucional da eficiência pública como é que está aqui está colocado é questão de direito público e aí nós temos que dar conhecimento ao ministério público estadual e ainda qual é o maior problema é porque se anos e anos se teve situações de acomodação política que não se resolveu e agora de novo continua continua porque é 13 mil para ver passivo 13 mil para ver passivo e era 18 19 eu me sinto extremamente à vontade para fazer isso aqui sabe por quê porque fiz com outros fiz com outros como presidente mandei abrir então me sinto extremamente à vontade de fazer e continuo essa essa fiscalização que o tribunal de contas tem que fazer por isso que eu acabei e está corretíssimo o conselheiro Zé Augusto o processo foi aprovado por unanimidade vencida em parte a nobre conselheira do Cineia que não encaminha o ministério público porque a conta foi aprovada regular com ressalva vencido a conselheira do Cineia passamos ao processo 124-432 que continua como relatora a sua excelência conselheira Nalu Maria obrigada senhor presidente trato da prestação de contas da companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do estado do Acre exercício 2016 responsabilidade senhor Alberto Tavares Pereira júnior diretor presidente e tendo responsável pela contabilidade senhor Maurílio da Gama Viga ela foi instruída pela nossa IGCE e o ministério público de conta por meio de senho iluso procurador doutor João Isílio de Melo Neto pronuncia a folha 637-639 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência a procuradora para sua manifestação só checar aqui o número do processo isso pode ser 32 certo senhor presidente senhoras e senhores conselheiros a prestação de contas em referência da companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do estado do Acre CDSA exercício de 2016 de responsabilidade do senhor Alberto Tavares Pereira Júnior diretor presidente à época foi encaminhada tempestivamente a esta corte de contas em 2 de maio de 2017 regularmente instruída restados apurados após a fase do contraditório os seguintes apontamentos registro contábil de obrigação tributária no passivo circulante relativa a 2013 consignada em exercícios sucessivos regularizada fora da competência legal ausência de apresentação da declaração de nada constra para abertura de créditos adicionais conforme disposto no artigo segundo parágrafo terceiro da resolução TCE Acre 87 de 2013 em vista do apurado a instrução propôs a aprovação com ressalva das contas da companhia de desenvolvimento de serviços ambientais do estado do Acre exercício de 2016 nos termos do artigo 51 inciso 2 da lei complementar estadual 38 de 93 sem prejuízo de determinação à origem para que promova abertura de processo administrativo disciplinar para apurar quem deu caos ao atraso no recolhimento de INSS devido e por consequência ao dano relativo aos encargos de juros de multas e multas gerados da ordem de R$ 1.176,60 valores destes que só foram regularizados e efetivamente pagos em 2018 o processo foi recebido neste MPC em 10 de janeiro de 2019 compulsão dos autos e em conformidade ao apurado no item 1 acima verifica-se que o apontamento refere-se ao não recolhimento de INSS por serviços prestados no exercício de 2013 cuja gestão também foi do senhor Alberto Tavares Pereira Júnio que por sua vez confirmou a falha administrativa na defesa acostada da mesma forma ficou demonstrado nos autos que houve adequada contabilização do INSS retido à época no valor de R$ 1.745,70 contudo o tal registro arrastou-se por três exercícios sem a respectiva baixa inclusive 2016 pagamento que só ocorreu em 2018 acrescido de encargos correspondentes ao descumprimento da obrigação tributária no montante de R$ 1.176,60 sendo certo que estes últimos deverão ser ressarcidos ao horário assim em conformidade a proposta da área técnica mostra-se necessária a abertura de um processo administrativo disciplinar com vista à apuração das responsabilidades pertinentes cujo resultado deverá compor os autos da prestação de contas da origem relativa ao exercício de 2018 sem com a necessária com a necessária comprovação da restituição aos cofres públicos dos valores relativos aos juros e multas ante exposto e sempre opina pelo julgamento da presente prestação de contas como regular com ressalva valendo como ressalva a determinação para que a origem observe a integralidade da documentação a ser enviada a esta corte de contas por ocasião da prestação de contas anual nos termos do manual de referência da resolução TCEA 87 de 2013 e em caso de inexistência observe disposto no artigo segundo parágrafo terceiro do mesmo diploma e os prazos de recolhimento de débitos previdenciários e trabalhistas dentro de suas competências legais assim evitando a ocorrência de encargos por atraso e solicitando de seus contratados a quitação de débitos trabalhistas nas situações de prestação de serviço e pela determinar ação origem para que proceda a abertura do processo administrativo disciplinar para fins de apuração das responsabilidades e respectivo ressarcimento dos encargos em virtude do atraso no pagamento de débito previdenciário valores indevidamente suportados pelo erário cujo resultado deverá compor a prestação de contas relativa ao exercício de 2018 é o pronunciamento senhor presidente com a palavra sua excelência relatora para seu voto senhor presidente como voto integralmente com o ministério público de contas só continuo a votação da ciência ao governador do estado e assembleia legislativa do estado do Acre do Acre dessa decisão da ciência ao atual presidente desse conselho do resultado dessa decisão extensiva ao senhor Alberto Tavares Pereira Júnior à época e após as formalidades de estilo que procede do arquivamento do feito é o meu voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro conselheiro Antônio Malheiro eu acompanho o voto excelência conselheiro Ronaldo Polanco acompanho o voto conselheira Dulcinea com a relatora aprovada por unanimidade dos termos do voto conselheiro relatora suspenda a sessão por dois minutos iniciando a sessão com a palavra a vossa excelência nossa conselheira substituta conselheira Maria de Jesus com o processo 24193 que eu passo a palavra obrigada excelência senhoras conselheiros senhores conselheiros senhora procuradora trato o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Neuzari Correia Pinheiro prefeito municipal de Porto Valter exercício de 2009 em desfavor da decisão proferida pelo plenário desta corte de contas através do parecer prévio número 522 de 2014 e acordo número 8.844 de 2014 nos autos do processo número 13.846 de 2010 que tratava da prestação de contas da prefeitura municipal de Porto Valter exercício de 2009 que foi julgado na sessão 1.152 realizada em 6 de maio de 2014 no parecer prévio esta corte decidiu pela desaprovação das contas em função das seguintes irregularidades concessão de diárias a pessoa jurídica no total de 5.550 reais e 30 centavos realização de despesas relativas a material de consumo sem evidência da realização do procedimento licitatório existência de empenhos em favor do responsável senhor Neuzari Correia Pinheiro no valor de 46.010 reais não confirmação da quantia de 411 reais descumprimento do limite mínimo de gastos com a remuneração dos profissionais do magistério da educação básica inobservância das metas de resultado contratação de servidores em desacordo com o previsto no artigo 37 inciso 2 da constituição federal com relação ao acordo reclamado a decisão proferida pelos membros desta corte a unanimidade foi no sentido de notificar o atual gestor no sentido de corrigir as incorreções apontadas nos balanços orçamentários sobre a ausência de declaração de habilitação profissional do contador inconsistência na demonstração das variações patrimoniais e no balanço patrimonial ausência de parecer do conselho do Fundeb entre outras irregularidades determinar o gestor que devolva aos cofres do município no prazo de 30 dias a quantia de R$ 411,38 que é referente ao saldo a ser transferido para o exercício seguinte que não foi comprovado impor o gestor o pagamento de multa acessória de 10% sobre o valor a ser devolvido aplicar multa ao responsável previsto no artigo 89 incisos 1 e 2 da lei complementar número 38 no valor de R$ 14.280 abrir tomada de contas especial com fundamento no artigo 44 parágrafo 1 da lei complementar 38 para apurar se os pagamentos realizados a título de subsídio ao prefeito e vice-prefeito estavam em conformidade com o previsto no artigo 39 parágrafo 4 da Constituição Federal bem como para apurar os valores relativos a diárias pagas à própria Prefeitura Municipal de Porto Valter bem como empenhos em nome do então prefeito Neuzari Correia Pinheiro o recorrente foi notificado do acordo por meio do oficial de diligência e insatisfeito com o teor do julgado o senhor Neuzari Correia Pinheiro protocolizou tempestivamente o presente pedido de revisão em 25 de outubro de 2017 como isso observa pela certidão de folha 28 no pedido o reclamante busca demonstrar que as falhas ocorridas foram de natureza formal e solicita revisão dos seguintes itens do acordo número 8.844 não comprovação do saldo a ser transferido para o exercício seguinte no valor de 411 reais e 38 centavos ausência da declaração de habilitação profissional do subscritor dos demonstrativos contábeis e não envio das folhas de pagamento do prefeito e vice-prefeito e empenhos com o CNPJ da prefeitura ao final pleitei o provimento do presente pedido de revisão para que seja proferida nova decisão reformando o parecer prévio número 522 e o acordo 8.844 no sentido de considerar regular a prestação de contas do município de Porto Valter exercício 2009 com a consequente extinção da multa a segunda espetoria examinou as peças enviadas e emitiu relatório de folhas 33 e 39 e o ministério público manifestou-se por meio do procurador João Izid de Melo Neto as folhas 44 e 46 é o relatório senhor presidente com a palavra sua excelência procuradora para sua manifestação senhor presidente senhoras e senhores conselheiros trata-se de pedido de revisão protocolado pelo senhor Neuzari Correia Pinheiro ex-prefeito de Porto Valter contra a decisão que emitiu para esse prévio considerando irregulares as suas contas de governo bem como julgou irregulares as de gestão à frente da prefeitura daquele município no exercício de 2009 condenando a devolução de 411 reais e 38 centavos referentes as disponibilidades financeiras não comprovadas acrescido da multa acessória respectiva e multa sanção em razão das demais irregularidades e falhas detectadas na gestão encaminhada à instrução a área técnica conheceu do pedido como próprio tempestivo e quanto ao mérito considerou comprovados os valores inicialmente impugnados concernentes ao saldo financeiro transferido para o exercício seguinte contudo rejeitou o documento trazido pelo defendente para suprir a ausência de habilitação do profissional de contabilidade subscritor dos demonstrativos contábeis apresentado à época considerando que aquele foi emitido extemporaneamente em 25 de 10 de 2017 situação agravada pelo fato de um registro profissional pertencer ao estado de Mato Grosso violando disposição prevista na resolução do conselho federal de contabilidade a instrução também ressalta que as questões atinentes aos subsídios dos agentes políticos diários e empenhos irregulares foram apuradas por meio de tomada de contas especial em cumprimento ao item 5 do acordo hora guerreado momento em que foi verificada a ocorrência de dano ao erário ensejando imposição ao ressarcimento dos valores e aplicação das respectivas multas ante ao apurado a área técnica manifestou-se pelo provimento parcial do pedido opinando pela retificação do acordo em parecer prévio com a exclusão dos itens relativos ao saldo financeiro e respectivas penalidades bem como pela exclusão da multa correspondente ao não envio das folhas de pagamento dos agentes políticos em razão do princípio do non bings in idem o processo chegou ao mpc em 11 de setembro de 2018 analisados os pressupostos de admissibilidade do pedido verifica-se que este se enquadra na hipótese prevista no inciso 5 do artigo 70 da lei complementar estadual 38 de 96 devendo ser conhecido no mérito verifica-se que o gestor logrou o êxito em comprovar o saldo financeiro através dos extratos bancários apresentados demonstrando os saldos faltantes e o extorno de valores em razão da devolução de cheque depositado e devolvido em 31 de dezembro de 2009 antes exposto o CGMPC opina pelo conhecimento do pedido por ser próprio tempestivo para no mérito dar parcial provimento no sentido de excluir a condenação imposta no item 2 do referido aresto bem como a multa acessória correspondente prevista no item 3 retificar a fundamentação legal da multa combinada no item 4 passando a constar somente o inciso 2 do artigo 89 da lei complementar 38 de 93 procedendo-se a revisão do valor estabelecido considerando a comprovação do saldo financeiro e apuração em altos apartados do não envio das folhas de pagamento do prefeito e vice-prefeito de forma adequada a dosimetria constante no inciso 2 do artigo 139 do regimento interno deste tribunal mantendo-se os demais termos da decisão recorrida manter o parecer prévio 1522 pela irregularidade da prestação de contas municipal de Porto Valta exercício de 2009 procedendo-se à exclusão do conteúdo disposto no item 5 em razão da comprovação do valor de 411 reais e 38 centavos relativo ao saldo transferido para o exercício seguinte é o pronunciamento do presidente com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada senhor presidente então concordando com os termos da análise da segunda IGCE eu já vou direto a minha proposta de de voto então diante dos fatos relatados proponho ao plenário desta corte que 1 conheça o pedido de revisão por ser próprio e tempestivo para no mérito nos termos do artigo 70 inciso 5 da lei complementar número 38 dar de provimento parcial no sentido de excluir do parecer prévio número 522 2014 o item 5 em razão da confirmação do valor de 411 reais e 38 centavos na composição do saldo financeiro a ser transferido para o exercício seguinte mantendo-se em toto todos os seus demais termos b retificar o acordo número 8.844 também de 2014 para excluir do seu conteúdo a condenação imposta nos itens 2 e 3 em razão também da confirmação do saldo a ser transferido para o exercício seguinte retificar ainda no mesmo acordo alterando o item 4 que passa a ter a seguinte redação aplicar ao responsável multa prevista no inciso 1 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 no valor de 3.570 reais a ser recolhida em favor do tesouro do estado do acno no prazo de 30 dias contados a partir do conhecimento desta decisão na hipótese de descumprimento deverá ser procedida sua cobrança pela via judicial nos termos dos artigos 23 inciso 3 e 63 inciso 2 da lei complementar 38 93 mantendo sintóticos demais termos do julgado recorrido 2 notifico o senhor Neuzari Corrêa Pinheiro ex-prefeito de Porto Valde e o atual gestor do município para tomar conhecimento do teor desta decisão 3 encaminho cópia da decisão à câmara municipal de Porto Valde e arquivo o processo após a formalidade de estilo esta é a minha proposta de voto senhor em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro acompanhe seu presidente conselheiro Antônio Malheiro acompanhe o voto da relator conselheiro Ronaldo Polanco acompanhe o voto conselheira do Cineia conselheira Maria Nalu Maria aprovada por unanimidade a proposta de voto da nobre conselheira Maria de Jesus processo 24 526 que continua com a palavra sua excelência conselheira Maria de Jesus obrigada excelência trato o presente processo de pedido de revisão interposto pelo senhor Michel Marques Abraão gestor da Secretaria de Estado e Desenvolvimento da Indústria do Comércio e dos Serviços Sustentáveis CEDENS em desfavor da decisão contida no acordo nº 8.361 de 2013 exarada nos autos do processo 17.115 de 2015 que tratava do termo de concessão de direito real de uso celebrado pelo Estado do Acre Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável CEPANDES Comissão da Política de Incentivo da Atividade Industrial e a firma Jaziel Alves de Mello referido o processo foi julgado em 8 de agosto de 2013 na sessão ordinária deste plenário de número 1118 onde foi decidido por unanimidade nos termos do voto do conselheiro relator considerar regular os atos praticados para celebração e execução do termo de concessão de direito real de uso visto as folhas 7 a 9 dos autos comunicar o apurado a esta decisão a presidência da comissão de política de incentivo da atividade industrial copiai recomendando que mantenha os efeitos da concessão do direito real de uso tendo em vista ser o instrumento mais vantajoso e eficaz para resguardar o interesse público abstendo-se de realizar o procedimento de doação e 3 a abrir processo para verificar a regularidade da concessão de direito real de uso dos demais lotes integrantes do polo visando a uniformidade da decisão do item 2 de xaresta após a formalidade de estilo pelo arquivamento dos autos os gestores à época senhores Marcos Alexandre Médio Saguiar prefeito município de Rio Branco Edson Américo Manchini controlador geral do estado e Gilberto do Carmo Lopes Siqueira secretário de estado de planejamento foram cientificados a decisão externada por esta corte de contas no acordo número 8.361 por meio dos ofícios números 821 822 e 854 de 2013 este feito foi registrado e autuado por determinação do presidente deste tribunal em decorrência do pedido de revisão interposto pelo senhor Michel Marques Abraão secretário de estado da sedência e foi protocolado nesta corte de contas no dia 19 de junho de 2018 no pedido de folhas de 2 a 4 reclamante refere-se à decisão contida no acordo número 8.361 que recomendou a copiar e que se absteça de realizar o procedimento de doação de bens imóveis do estado do Acre mantendo os efeitos das concessões de direito real de uso já celebradas por julgar ser mais vantajoso no resguardo ao interesse e ao patrimônio público alega que a esse respeito a sedência procurou orientação junto à procuradoria geral do estado que emitiu parecer considerando legítima a possibilidade de doação fundamentando-se nos preceitos constitucionais previstos no artigo 37 cap inciso 21 da condição federal combinado com o artigo 17 inciso 1 parágrafo 4º da lei nº 8.666 de 93 e ainda na lei estadual nº 1.359 de 2.000 e suas alterações que dispõe sobre a política de incentivo às atividades industriais a segunda inspetoria analisou as justificativas apresentadas pelo que a primeira inspetoria desculpe pelo que emitiu o relatório de folhas 52 a 56 o ministério público de contas manifestou-se as folhas 61 e 62 por meio do procurador Mário Sérgio Nery de Oliveira é o relatório senhor presidente com a palavra com excelência procuradora para sua manifestação senhoras e senhores trata-se de pedido tempestivo de revisão formulado pelo senhor Michel Marques Abraão contra o acordo 8.361 de 2013 do pleno deste tribunal que considerou a concessão de direito real de uso de bens imóveis como instrumento adequado da política estadual de incentivo às atividades industriais bem como recomendou a comissão encarregada que se abstivesse de promover doações o pleito não se enquadra nas hipóteses do artigo 70 da lei complementar estadual número 38 mas as demandas do tipo têm sido aceitas neste foro para fim de correção de qualquer erro ou engano apurado pretende o requerente em resumo ver acatada neste caso a hipótese de doação de imóveis sob a alegação da existência de amparo na lei 1359 de 2000 que instituiu a referida política e compatibilidade da opção com as constituições federal e estadual e ainda com a lei 8666 de 93 ademais trouxe orientação da doutra procuradoria geral do estado essencialmente contestando o julgado e nitidamente advogando contra o controle de que as doações em questão são realizadas exclusivamente com encargo e cláusula de reversão com fulcro na lei número 1685 de 2005 que alterou a aludida normatização a instrução concebeu o preenchimento de seus requisitos de admissibilidade e o não provimento da medida tendo em vista se constituir a concessão de direito real de uso de imóveis segundo a melhor doutrina a respeito como prática mais vantajosa e eficaz para o resguardo do interesse público com efeito estabelece o parágrafo 1º do artigo 9º da constituição estadual o seguinte os bens móveis e imóveis pertencentes ao estado não poderão ser doados permutados cedidos aforados ou alienados se não em virtude de lei específica a nosso ver o comando epigrafado exige lei específica para cada caso de doação de imóveis e a lei 1685 de 2005 o que contraria ao autor e a lei 1685 o contraria ao autorizá-las de maneira genérica mesmo mesmo que se admita que a referida lei não desatende a exigência constitucional referenciada entendemos que o julgado em questão adota a melhor mais abalizada e favorável opção para transferência de uso de imóveis do estado de modo que não há qualquer erro ou engano a ser removido do acordo 8.361 de 2013 isto posto concordamos com o conhecimento desta revisão e o reconhecimento de sua improcedência ao pronunciamento procurador com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigado senhor presidente então assim considerando também além de tudo que foi exposto no parecer do ministério público considerando também que esta cor de contas tem mantido em julgado da mesma espécie o entendimento de que a concessão de direito real de uso de bens móveis e imóveis de domínio público é melhor e mais favorável opção no resguardo da supremacia do interesse público e ainda que não foi apresentado nenhum fato novo que justifique ser mais vantajoso o ato de doação proponho a este plenário que conheça o presente pedido de revisão por ser próprio intempestivo para no mérito negar de provimento mantendo sintoto a decisão proferida no acordo número 8.361 de 2013 deste plenário notifique o senhor Michel Marques Abraão para tomar conhecimento desta decisão e arquive-se o processo após a formalidade de estilo é a minha proposta de voto em votação conselheiro José Augusto foi relator conselheiro Valmir Ribeiro compõe o voto seu presidente conselheiro Antônio Malheiro compõe o voto conselheiro Ronald Polanco compõe o voto conselheira do Cineia dado a proposta conselheira Analu Maria aprovado por unanimidade dos termos da proposta de voto da nova conselheira Maria de Jesus encerrada a pauta não havendo expediente passamos as considerações com a palavra da excelência da sua excelência à procuradora que seja bem-vinda a este pleno hoje doutora Ana Helena com dois N's obrigada seu presidente realmente estava vendo aqui acho que a última sessão que eu tinha feito do pleno foi em 2017 nunca mais eu tinha vindo ao pleno foi um prazer estar aqui hoje com vocês desejar um bom dia a todos e assim fiquei feliz que hoje nós tivemos alguns temas assim bacanas aqui na sessão do pleno essa questão das indiretas que é uma coisa que a gente vem brigando há muito tempo a questão dos bens também que é uma coisa que a gente vem insistindo acredito que avançamos um pouco mas não tanto quanto gostaríamos eu estava vendo aí nesse levantamento das auditorias de combustíveis e eu peguei um processo do DERAC que a gente vê que lá a gente também ainda não tem levantamento desses bens eles teriam que realmente vir nas contas inclusive de governo então são coisas que realmente a gente tem que tomar as rédeas sem querer apontar o dedo e não é isso não é que o controle ele é realmente não é simpático não pode ser simpático ele tem que ter a preocupação com essas situações e o pessoal que eu até essa prestação de contas que foi tão polêmica fui eu que atuei e com a questão do processo eletrônico eu nem eu nem nem fiz aquela que eu coloquei as ressalvas só com o que estava lá e realmente nem fiz que eu também implico com essa questão de não funcionamento mas assim a gente pediu a gente tem pedido em todas as prestações realmente que a gente faça pelo menos quando lá a DAFO até coloca regularidade por elas espelharem a gente pede que a ressalva o fato de não funcionar seja também uma ressalva e acho que a gente como diz o conselheiro a gente tem que cuidar temos que cuidar e até para que depois porque eu já estou aqui quando eu vejo e por exemplo a questão de pessoal que a gente briga desde lá de trás e continua acontecendo e eu já estou ficando um pouquinho velha aqui no tribunal já estou quase com o meu tempo então a gente tem que realmente avançar nesses pontos espero que consigamos não por estarmos sob uma nova direção mas porque são temas que são recorrentes e que a gente tem que a gente vê que embora a gente tenha não digo que a gente não tenha conseguido algum avanço mas que a gente ainda precisa melhorar nada mais a comunicar senhor presidente obrigado nobre procuradora conselheiro José Augusto as suas comunicações nossa nobre procuradora me fez lembrar que saudade que eu tenho da minha infância querida da aurora da minha vida esteve trazer mais a senhora é muito nova eu só quero desejar um bom final de semana a todos o prazer de estar convosco neste momento conselheiro Valguém Ribeiro só para agradecer a presença de todos dar boas-vindas à nobre procuradora doutora Ana Helena Elisabeto Lima dizer que nós já estamos com saudade da nobre procuradora aqui neste pleno seja bem-vinda nova procuradora leve o nosso abraço a todo o ministério público e desejar um bom final de semana a todos agradecer a presença de todos que aqui estão conselheiro Antônio Malheiro na forma excelência fazer coro com tudo que foi dito cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Ronaldo Polanco também é forma para fazer coro e até me dar uma sugestão aproveitar que a Érica está conduzindo também o nosso cadastro na apresentação dos processos para julgamento se fosse possível digitalizar e encaminhar para os gabinetes porque às vezes fica ou no ministério público ou na mão de um conselheiro ou outro a pauta a pauta os da pauta os da pauta só porque por exemplo eu não estou mas você tira uma pessoa que tem um assessor para tirar os digitalizar mas você contratar um 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 estagiário custa menos do que você imobilizar um assessor para fazer isso um estagiário então digitalizar entrou na pauta digitaliza e manda porque aí não precisa não precisa ser o processo todo mas os relatórios e o parecer ministerial aí se você achar que tem alguma vai lá e pega o processo e vê aquele detalhe ali que precisa especificar até para aumentar a eficiência mas é uma você ficar correndo atrás do processo ou está lá na DUS está lá no Malheiro é entendido é bem lembrado e se o relator tiver quiser eu pelo menos sempre estou disponibilizando o voto às vezes os processos vão para a pauta na segunda-feira para ter tempo hábil para digitalizar na quinta eu vejo não você digitaliza na segunda-feira não às vezes eles são encaminhados para a secretaria das sessões na segunda pois é digitaliza na segunda sim 25 processos aí eu não sei e vai retorna para o gabinete mas só os relatórios eu eu sei que não sei se a menina que trabalha lá comigo é eficiente mas digitalizou dessa semana para mim sei lá meia hora vamos vamos dar andamento eu acho que é interessante que não seja o processo todo mas relatório é interessante eu acho interessante vamos ver a disponibilidade do que nós temos hoje na secretaria das sessões muito interessante só um se contrata um como é que é um estagiário é barato sem dúvida conselheiro Antônio Malheiro já falou conselheira do Cineia desculpa das boas-vindas para a doutora Ana dizer que é sempre um prazer tê-la conosco e também concordar com a responsabilidade do tribunal no controle e sempre usando um padrão igual para todos não podemos escolher apenas um mas padronizar a forma de controle em todos os procedimentos senhor presidente bom dia a todos conselheira Nalô Maria o problema todo senhor presidente é porque continua aquela situação da quarta-feira da terça-feira quando a gente vai atrás de processo eu mesmo fiquei sem pegar um processo essa semana terça e quarta porque porque estava com outros conselheiros então esse é o grande problema por caso que se tivesse só para digitalizar aquelas coisas mais importantes acho que talvez nem todos porque um exemplo esse de lei de responsabilidade fiscal não vejo o problema é conseguir o Erika você pode até nos ajudar o problema é conseguir terça e quarta democratizar para todos os gabinetes esses processos esse é o grande problema mas tem é mas bem isso era o que eu ia dizer eu nem queria falar é previsto regimentalmente está à disposição não tanto pode ser lá quanto quanto até aqui só tem que ter alguém fechando a porta né lá em cima olha e assim eu até confesso que quarta-feira de tarde eu rapto tudo e levo para lá para mim quarta-feira de tarde eu rapto mas nós podíamos botar num lugar só com chave e todo mundo podia ir lá sem problema sem dúvida no primeiro momento antes da digitalização já está trancado na sala lá em cima e uma chave para cada relator pronto já tem mas assim eu acho que a dona Cleusa tem a chave lá mas precisa realmente só que aí teria que fechar porque senão a dona Erika tem que encontrar alguém lá o negócio você encontrar se você conversar já com quem faz o primeiro relatório o auditor ele já ele já vem no Word ou seja e todo o processo já vem né você cria uma dinâmica no é eu eu depois eu vou discutir isso lá na sessão depois a gente encontrou a solução eu tenho eu tenho uma proposta nesse sentido de digitalização que eu vou levar depois na reunião de conselho conselheira Maria de Jesus só cumprimentar a todos senhor presidente né agradecer a colaboração de todos desejando um feliz final de semana muito obrigado conselheira Maria de Jesus e eu também aqui gostaria só de de parabenizar a escola de contas os os palestrantes da terça-feira aqui neste tribunal que o tribunal vamos dizer uma palavra mais popular negativa bombou com a com a com com o encontro fugiu a palavra com o encontro técnico que houve aqui na terça-feira parabéns a escola de conta parabéns aos aos palestrantes conselheiro Malheiro conselheira Nalu os técnicos lá e fizemos a nossa parte e vamos dar continuidade né então essa é a nossa função nossa função constitucional de alertar e estamos no caminho certo com o apoio de vocês vamos longe um bom final de semana e parabéns ao presidente pelo apoio que deu na realidade a todo esse encontro a própria escola de contas e tal e tal a todos os técnicos na realidade parabéns também ao presidente obrigado ficou aqui o tempo todo foi muito encerrada a sessão e convoco uma apadia e o horário regimental e convoco uma sessão imediata na sala da presidência i e ou an i a Legenda Adriana Zanotto